Temos que falar de saúde mental, temos que falar das doenças, de cara lavada... Quanto mais te falar disto, menos vai haver pessoas por tratar e escondidas num canto durante muito tempo, que é tipo a pior coisa para as doenças. Quando as doenças têm um estigma associado, as pessoas não vão falar nada nisso. Tipo, e se tu não tens essa doença, nem conheces ninguém que tenha, porque os teus amigos não te vão dizer que têm, a mesma doença em meios sociais completamente diferentes são quase duas doenças diferentes. É completamente diferente, tu teres uma depressão e tens uma família super estruturada que te dá apoio, tens um emprego, estudaste... As duas modalidades de doença mental grave, que acho que é importante haver mais, mesmo muito mais literacia, são a doença bipolar e a esquizofrenia. A população portuguesa não sabe nem o que é uma, nem o que é outra, e a prova disso é o uso indivíduo destes termos. A doença bipolar é isto, estes períodos, ou em baixo, ou em cima, não são tipo de umas horas, como as pessoas pensam, ai tu és bipolar, tu tanto estás contente como estás triste. Não, é episódio, um episódio depressivo, é uma coisa que pode durar meses. A psiquiatria tem uma coisa maravilhosa com as outras especialidades, não tem... Há muitos filmes sobre. Tipo, o cinema e a psiquiatria têm uma história de amor. Por isso... É não o Lector. É... De amor e ódio, porque... É um bom cozinheiro. Porque uma boa parte dos preconceitos que as pessoas têm acerca de nós e da doença mental tem a ver com maus retratos. Tenho a sensação, no meu trabalho, que estou constantemente a ver documentários. Tudo, para nós, importa. Importa-nos saber como é que é ser imigrante, como é que é ser trabalhador de sexo. Como é que nós fazemos o awareness, a consciencialização, sensibilização, chamemos do que quisermos, para a depressão alheia? Hum... Se estas doenças causam tanto sofrimento, porquê que a seleção natural não as elimina? A explicação é que estas doenças são extremos de coisas que são muito valiosas para a espécie. Esse encapsulamento da depressão serve como estratégia social para granjear apoio de entes queridos? Sim. Então é mas a gente está fodida, porque os entes queridos estão a cagar. Um bocado. E isso é uma coisa... Olha a palavrinha. E quando a criatividade é estimulada, pá, eu não conheço ninguém que me tenha dito que isso não o fazia sentir melhor. Isso pode ser qualquer coisa, para muita gente é fazer, é cozinhar, ou fazer tricô, ou pintar, ou música, sei lá, vai daquilo que fizer sentido a cada um. É uma série de atributos do pensamento que podem levar alguém a ter ideias muito originais, que simultaneamente podem levar a erros no sistema e a doença mental. NUANCE Trabalho com aditos a tudo. Cocaína, heroína, álcool e... Açúcar? Raspadinhas? Café? Sim. A minha área de eleição é o jogo. Pois. Portanto... É a pior droga. Casino, jogos online, placar... Raspadinhas. Raspadinhas, por acaso, tenho só para aí duas pessoas. Que são viciadas e raspadinhas? Sim. Pois. E que mais adições, assim, fora do comum? Olha, há, na verdade, todos os comportamentos do ser humano que causam prazer, e prazer tem uma tradição cerebral muito bem definida, que é liberta-se de dopamina num sítio que se chama Nucleacúmbens, não interessa. Tudo o que faça isso, pode haver alguém que seja adito a isso. Ok. Tudo. Pá, sexo, obviamente. Comer... Adrenalina? Adrenalina... Já é outra coisa? Adrenalina é uma substância do nosso corpo. Coisas que libertem adrenalina, sim. Pá. Compras. Jogar. O jogo é muito associado à adrenalina. Uhum. Uhum. Roubar. Ah, roubar. Tipo, os colectomaníacos roubam por roubar. Não roubam por... Por necessidade. Por necessidade. Uhum. Sei lá mais. Pois há outras que não se classificam nos nossos manuais como vícios, mas que são, por exemplo, arrancar cabelo... Roar unhas. Roar unhas. Espermer borbulhas. Isso não é vício. Roar unha não é vício. Para lá, para lá. Está aqui um homem que nunca cortou as unhas na vida. Ciara é. Ciara é. Ciara é. Há pessoas a roubar as unhas dos pés. Isso nunca. De tanto prazer. Ah, ok. Que... E a roubar unhas de outras pessoas. Mas normalmente o roubar unhas, corrige-me se estiver enganado, é associado à sintomatologia de ansiosa. Não necessariamente. Ok. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas por norma. Por norma sim. Ok. Ok. O clássico é. Mas por exemplo, outra área... Já agora também digo. Outra área que eu me dedico no hospital, faço uma consulta que é totalmente dedicada a isto, é as perturbações do neurodesenvolvimento. Ok. As mais conhecidas são o autismo e a hiperatividade e o déficit de atenção. E os hiperativos. Tipo, os que têm mais a componente da hiperatividade e menos a déficit de atenção, têm que estar sempre ou fisicamente a mexer ou dentro da cabeça. E uma das coisas que eles fazem é movimentos com as mãos, um deles pode ser rouer unhas. Ok. E aí não é propriamente na dependência da ansiedade. É mesmo de mexer, mexer. Qualquer... Mas se calhar ficam ansiosos porque querem mexer e não podem. Ai sim. Percebes. Só que tu podes. Nunca ninguém te pode impedir de mexer. Quanto mais não seja, estás a mexer o pé. Mas isso pode... Mas isso em algumas situações pode ser... Ou seja, não convém estar numa entrevista de emprego que está tipo assim... A bater a pé. Não convém estar num jantar, num date, e estás a bater a pé, estás a ver? Tipo, podes fazer isso, mas... Não parece bem. Podes pôr coisas que eles fazem. Pôr uma mão no bolso e estar a fazer assim... E ninguém está a ver. Ok. Pronto. Se de todo não der, há sofrimento, há ansiedade. Claro, claro. Ok. Estamos com Inês Aumento Mel. Na senda de cúmplices respeitáveis, uma médica psiquiatra, que vê que, na verdade não sabe, anunciou-te agora que isto é uma consulta que nós não vamos pagar. Vai tratar das nossas maleitas. Estava a brincar. Que nos dizia que trabalha no Magalhães Lemos e no Centro de Atendimento à Toxicodependência. É assim? Trabalha com mais algum público além desses? Já agora, esse é o termo antigo. CATE, exato. Toda a gente continua a usar esse termo. Hoje em dia, o termo novo é CRI, CRI. Que é Centro de Respostas Integradas. Que é uma sigla... Politicamente correta. Não se percebe nada. Sim, sim. Mas a razão é cair o toxicodependente para que se possam integrar outras adições. Tipo, álcool, jogo, aquilo que eu vos dizia. Portanto, não fazia sentido manter Centro de Atendimento à Toxicodependência quando nós atendemos muitas outras adições, digamos. Mas então podia ser o CAA, o Centro de Atendimento à Adição? Podia. Olha... Tipo os AAs, não é? Que há, cá em Portugal, pessoas que eu conheço que têm problemas com o jogo, têm AAs, que supostamente é para o álcool, para os ajudar. Ou seja, continua a ser AAs, não mudaram. Não é tipo... Olha... Esse grupo, que é os Alcoólicos Anónimos, tem o método, que é o método dos Doze Passos, que é muito, muito útil e há evidência científica de que aquilo funciona. As outras adições viram isso e copiaram o modelo. Então, aqui na nossa cidade, no Porto, há AAs, não é? Alcoólicos Anónimos. JAs, jogadores anónimos. NAs, narcóticos anónimos. CAs, comedores anónimos. E ainda, holanon, que é familiares anónimos. Ou seja, se tu tens um familiar que é dito e não estás a saber como lidar, tu também podes ir receber ajuda de outros familiares. Em Lisboa, também existem os viciados no amor e nas relações tóxicas anónimos. Isso é interessante. Temos que criar um aqui no Porto. O que é engraçado, porque uma pessoa que tenha uma adição, por exemplo, com o álcool, é engraçado, porque tu vais-te enfiar numa sala com pessoas que têm toda essa adição. E pode correr muito bem, mas também pode ficar muito mal, não? Não sei, digo... Isso dá falha a todos ao mesmo tempo. Olha, aquilo tem montes de rituais super bem definidos e com anos e anos e anos de história. Eu interessei-me por esses grupos e pedi autorização a todos eles e fui assistir a reuniões de todos. Porque agora, nesses grupos, não há intervenção nenhuma de profissionais de saúde. Aquilo é totalmente de ajuda mútua. Ou seja, nesse dia, eu era a única pessoa de fora que lá estava, mediante autorização de todos os membros. E aquilo funciona porque num mesmo grupo vais ter pessoas que estão limpas, como eles dizem, ou abstinentes há muito tempo, juntamente com pessoas que estão a tentar sair da adição. Portanto, na prática, tens uma espécie de mentoria dos mais experientes na abstinência sobre os mais novos. Pois, à medida que tu vais tendo dias, primeiro dias, depois semanas de abstinência e depois meses e anos, vais recebendo como se fosse um símbolo. Sim. De não sei quantos dias. Há um filme muito interessante que é com o ator que faz o Hulk. O Edward Norton? Qual dele? Não, o novo dos Avengers. Não me lembro do nome. Mas que basicamente o filme é ele que é viciado em sexo. Ah, é o Shame? Não. Se calhar. Acho que é Shame. Que ele está num grupo e depois apaixona-se e depois tem um problema porque tem que ter relações sexuais e não quer que, neste caso, a parceira dele seja demasiado sexy porque lhe pode despertar. Despertar. É memorado. E a relação deles é naquela linha muito fina do que tu podes fazer, mas não podes ser mais criativa, digamos assim. Que já vai despertar outras coisas que estão adormecidas. Mas não sei se chama-se sempre a coisa. Acho que é, mas sim. Mas se for, não é com o gás do Hulk. Não é? Se for Shame, não é com o Mark Roloff. É Mark Roloff, ou isso. Em termos de como é que funciona o cruzamento das condições de saúde mental. Ou seja, nós estamos a falar de adições e conhecemos comumente outros tipos de transtornos, de problemas de saúde mental que não funcionam em vácuo. Imagino, eu tenho ligações entre elas. Como é que funcionam? Por exemplo, podemos partir da adição. Como é que funcionam para problemas que podem ser depressivos? Mencionaste a hiperatividade e o déficit de atenção. Como é que funcionam essas ligações? Olha, nós em medicina temos um palavrão que é comorbilidade. se vocês já ouviram, que é o termo que explica que as doenças possam coexistir. Portanto, por exemplo, um clássico da nossa prática seria, é uma pessoa com perturbação efetiva bipolar em comorbilidade com perturbação do uso de álcool e, por exemplo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, uma associada a mais duas. Na verdade, esta é mais a regra do que a exceção. As doenças psiquiátricas andam muitas vezes em pares ou trios ou o que for. Na verdade, muitas vezes, há fatores de risco, a montante delas, que são comuns a todas elas. O que faz com que as pessoas tenham mais probabilidade de, tendo uma, terem também outra, por exemplo. Ok. E que fatores de risco é que estamos a falar? Olha, outro palavrão que nós usamos muito em psiquiatria, que eu adoro, é o modelo biopsicossocial. Ok. Portanto, as nossas doenças são explicadas por uma parte biológica, ou seja, o nosso corpo. Há alterações a nível cerebral que explicam as doenças. Psico, que tem a ver com a psicologia. E aí entramos em linha de conta com o estilo de vinculação, que é a forma como o ser humano se sente ligado aos outros seres humanos e que é fechado durante a infância. As estratégias de coping. Portanto, esse é outro palavrão. Como é que cada um de nós lida com as adversidades da vida. E são coisas que a gente vai aprendendo na infância e na vida adulta. Mais coisas que entram na psicologia. A forma como nós pensamos, as distorções cognitivas que temos, etc. Portanto, a parte psico e depois a parte social. Que é importante em toda a medicina, mas que na psiquiatria é fundamental. Não é de ser sociólogo. Que eu estou a ressaltar aqui isto. Porque é mesmo importante. É completamente diferente. Tu teres uma depressão e tens uma família super estruturada que te dá apoio. Tens um emprego, estudaste, tens super recursos para te defender. Ou então, tens uma depressão, mas estás desempregado. O teu marido deixou-te. Tens quatro filhos para criar. Estás a perceber? Tipo, a mesma doença em meios sociais completamente diferentes, são quase duas doenças diferentes. Sim, a Suzy fala-se muito. E também não pode ser... Ou seja, e mesmo duas pessoas super parecidas em termos sociais e económicos, também pode ser... A mesma doença não pode ser diferente para as duas pessoas completamente diferentes. Também. Também. Às vezes a gente vê... Tipo, irmãos, não é? Tipo, do ponto de vista biológico, são parecidos. Partilham 50% da sua genética. Do ponto de vista social, também. Tipo, tem a mesma casa... Sim, hoje é meio bom e hoje é meio mau. Por exemplo. E, no entanto, um é muito doente e o outro não. Claro. Acontece. Diz-me só uma coisa. Eu não sei... Se calhar estou a dizer uma agenda agora. Mas as consultas, seja em psiquiatria, seja em psicologia, tu não achas que... Eu não sei se são compartilhadas pelo Estado. Mas, para acaso, foi uma conversa que eu tive há pouco tempo, há algum tempo, com uma pessoa que não tinha poder económico para gastar 40, 50, 60 pentes do sítio para receber uma consulta de psicologia, neste caso. E tu não achas que as consultas deviam ser compartilhadas pelo Estado? Em alguns casos? Olha, esse é um dos meus cavalos de batalha, que eu tenho incentivado até os médicos de família a fazerem deste seu cavalo de batalha também, que é a falta de psicoterapia disponível no Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde tem a psiquiatria muito marginalizada ainda. O ano de 2021 foi muito bom nesse sentido, porque falou-se muito de saúde mental e há muita esperança que haja um investimento no ramo da saúde mental a partir de agora. mas, infelizmente, o que existe hoje é uma rede de saúde mental muito centrada no médico e muito pouco centrada no psicólogo. Portanto, realmente, para tu teres acesso a uma consulta de psicoterapia, de psicologia, é quase impossível. Tu vais ao centro de saúde, pedes, há centros de saúde que não têm, podes ter que esperar, tipo, seis meses, nove meses, se a gente te tenta, pá, o teu problema já se resolveu ou estás... Ou estás já. Ou estás suicidado. Estás recalcado. Não vou tratar hoje. Percebes? É... Tenho muita esperança que isto venha a ser resolvido brevemente, porque a psicoterapia na primeira linha da frente evita que muitos quadros evoluam para um ponto em que, então, precisam mesmo da psiquiatria. Nós dividimos os tratamentos da doença psiquiátrica, assim, grosso modo, em dois braços. Um deles é o braço da medicação, que é o... Para isso precisas de um médico. Só os médicos podem prescrever medicamentos. Os medicamentos interferem no corpo e é preciso um médico que saiba a biologia do corpo humano para os prescrever. E depois tens o braço da não-medicação, que é o braço não-farmacológico onde se insere a psicoterapia, que é o trabalho dos psicólogos, mas também outras coisas, como a dieta, o desporto, sei lá, atividades criativas, música, por exemplo. E a ideia é que haja sempre uma conjugação das duas coisas. Quando os quadros ainda não são muito graves, muitas vezes a medicação ainda não é necessária. Só que no nosso país há pouco investimento no braço não-farmacológico. Portanto, até... É muito mais rápido saltar para o outro se não... Exato, estou percebendo. Infelizmente, é. Porque eu vejo muita gente... E acho bem que isso seja dito, que é que precisas de acompanhamento profissional, vai procurar ajuda, não sei o que mais. Mas eu penso assim para mim, pá, eu felizmente posso dar dinheiro para uma consulta, duas, três, o que for. Mas muita gente não tem dinheiro para num mês, e se for uma vez por mês ou duas vezes por mês, ao psicólogo, como eu andei quando era mais novo, quem são as pessoas hoje em dia que podem dar 300€ por mês ou 200€ por mês, assim, à cabeça. É um valor. Eu não estou a dizer que aquele dinheiro não é bem emprego. Estou a dizer que para o português comum, pá, é muito dinheiro. Há alguns nichos onde consegues isso a preços muito reduzidos. Por exemplo, há associações, há alguns psicólogos a trabalhar associados às juntas de freguesia, ou tipo, sei lá, o psicólogo da seção dos doentes depressivos e bipolares. Os psicólogos lá fazem preços mais baixos, por exemplo. Estão-me a lembrar assim de alguns exemplos. Portanto, podes tentar encontrar um sítio onde não tenhas que ficar sem um rino para fazer psicoterapia. Sim, sim. Mas a ideia era que o Estado chegasse à frente, percebes? Que não fosse preciso tu tares de mesmo... Sim, que não houvesse entravos económicos, não é? Pois. E em relação a essa democratização do acesso aos cuidados de saúde mental, qual é que é o papel da consciencialização da discussão pública sobre saúde mental? Dizeste que mencionaste que 2021 foi um ano muito bom, talvez porque há uma incidência de algumas perturbações maiores na população? É? Olha, eu não acho que tenha havido assim um aumento tão dramático. Ok. O que houve foi mais... Eu nem sei traduzir este termo. Awareness. E Covid. E Covid. Na prática, nas doenças que tenham algum estigma associado, e a doença mental é vencedora no ranking, se calhar compete ali com algumas doenças infectocontagiosas, que as pessoas também não gostam de dizer que têm, não é? Quando as doenças têm um estigma associado, as pessoas não vão falar nada nisso. Tipo... E se tu não tens essa doença, nem conheces ninguém que tenha, porque os teus amigos não te vão dizer que têm, não vai haver awareness. Ok. O que aconteceu com o Covid foi, de repente, como tocou a toda a gente, foi uma coisa hiperdemocrática, de repente falou-se disso. E se tu reparares, o ano passado houve imensa gente, figuras públicas, que fizeram coming outs. Fizeram o quê? Coming outs. Coming outs. Ah, dizia que tinham problemas? Dizia que tinham problemas de psiquiatria. Ah, sim, sim. Ok. E isso, opá, teve um valor inestimável, mesmo. Os meus doentes diziam-me super aliviados e orgulhosos. Tipo, tem um que me disse, o António Raminhos tem POC. Não é bipolar? Não, o Raminhos é POC. Bipolar é o Van der Dink. Pois é, o Van der Dink, sim. Eu confundi, eu confundi. Você tens que dizer o quê que é POC? POC. Ah, POC, os brasileiros dizem TOC, que é perturbação obsessiva compulsiva. No Brasil usa-se muito o termo transtorno. E aqui em Portugal também há algumas pessoas que dizem. Por isso, POC, TOC, é uma doença que se caracteriza pela pessoa ser invadida por pensamentos ou imagens com as quais não se identifica, ou que não deseja. O mais conhecido são medos de limpeza. Tipo, será que eu me contaminei? Estou agora com Covid. Será que isto está limpo? Será que eu toquei alguma coisa? Portanto, a pessoa fica muito, 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 aflita com pensamentos de género. E depois, para baixar os seus níveis de ansiedade, tem que fazer algo. E isso, normalmente, é uma compulsão. O mais clássico numa POC de limpeza é Ai, 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 estou tão contaminada, estou tão contaminada, vou lavar as mãos. Uma, duas, três, dez vezes. Ok, já estou calma. Daqui a pouco... Será que eu estou? Ok, ok. Isto é um exemplo. Depois, há POC para todos os gostos. Tipo, imagina, pessoas muito religiosas que são invadidas por imagens de... Sei lá... De caminosas. De pais nossos. De pais nossos a fazerem sexo. Ou anjos a fazerem sexo com a Virgem Maria. Até são ansexuales os anjos. E podem fazer sexo não é mesmo? Podem, claro que podem, claro que podem. Claro que podem. Mas estou a perceber, estou a perceber. Pessoas são invadidas e têm como matar esse... Oi, ficam numa aflição. Ansiedade. Tipo, que horror. Porque é que eu estou a pensar isto? Eu não sou... Estou a pecar, mas eu não quero este pensamento. Tiro-me este pensamento. E depois, naturalmente, as pessoas desenvolvem aquilo que nós chamamos de compulsão. Daí a perturbação obsessiva. Obsessiva é parte da invasão. E a compulsão é parte do que a pessoa faz para se livrar do mal-estar. E aí há para todos os gostos. Tipo, há pessoas cuja compulsão é, tipo, tocar não sei quantas vezes numa coisa. Ou dizer mentalmente, por exemplo, cem pais nossos. E daqui por um ano, ao invés de terem cem, já passaram para... Mil, porque já tem habituação. Tem tempo livre. É. Há aquela compulsão. É POC, TOC, em português, em inglês, OCD. OCD. OCD, exato. E cruzando aqui estas duas questões, nós ouvimos muita gente a dizer, ah, eu gosto de ter tudo arrumado. Eu tenho OCD. Ah, sim. Né? Que imagens erróneas é que existem destas... E podemos passar para a bipolaridade depois também. Ah, eu sou bipolar. Já acordei mal despoço, sou bipolar. Olha... Aí tu és gêmeo, és bipolar. Não, não sou... Sou gêmeo, mas não sou bipolar. Isso é tipo o nível um de abuso de termos de nomenclatura psiquiátrica que existe na sociedade. E para esses exemplos eu sou pertoleiro. Agora, ver políticos a dizer que este governo está esquizofrénico... Ok. Opa, isso é um... É um abuso. Porque é literalmente usar o termo com um... Prejorativo. Ou é negativo e há para atacar alguma pessoa. E gratuita. Tipo, mas sim, não arranjas outra palavra. Há pessoas com esquizofrenia que estão a ouvir em casa. Ou filhos, ou pais, ou maridos e mulheres. Eu acho que a esquizofrenia é aquela doença mental que quase só a gente que utiliza o termo gratuitamente não sabe o que é. Ninguém sabe o que é. É tipo autista. Ninguém sabe. Tipo autista. Autista é aquele insulto. As pessoas dizem que viram uma vez o nome do Código Mercúrio. Não sei se conhece o que é com um rapazinho autista. E dizem isso e acham que o pessoal autista é aquela pessoa muito calminha que está... Porque eu tive um autista na minha turma. Que era na horária de Sousa. Tinha-se um autista. Não, mas o rapazinho era mesmo. Acho que era uma coisa muito leve. Mas tinha claramente alguns comportamentos diferentes das outras pessoas que não tinham esse tipo de problema. E as pessoas na altura chamavam-lhe isso sem saber que de facto o rapaz era isso. E depois quando as pessoas foram chamadas todas a atenção que o rapaz realmente era. Foi tipo... Mas já viste? A premissa disso é que seja insultuoso. Isso é uma herança cultural aberrante. Porquê que é um insulto? Não acho que seja insulto nenhum. Eu que trabalho na área para mim não acho nada insultuoso. Eu tenho doentes autistas que são absolutamente geniais. Pá, são gajos que existem na sociedade por uma razão. Tipo, eles vão fazer coisas importantes. Para mim não é insulto. Mas também pode vir aquele outro estigma negativo que existe sobre os autistas. É que eles são muito bons a fazer uma coisa. Pois isso não é. E pode haver aquela pessoa que é autista que não é boa em nada. Isso não é verdade, realmente. Estás a ver? Sim. Mas não é preciso eles serem geniais. Mas imagina, no autismo há classicamente uma assimetria nas competências. Ou seja, a pessoa pode ser... Ter muitas dificuldades, mas numas partes ser boa e percebes... Tipo, nem tanto ao mar nem tanto à terra. É assim que se diz? Ou é a serra? É a terra. É a terra. É a terra. É a terra. Sim. Podes apropriar-te das pessoas. Ah, eu ouvi a vossa cena da apropriação cultural. Achei. Fizemos. Fizemos. Toribirds. Vamos ver? Sim, sim, sim. Mas pronto. A premissa de usar nomenclatura psiquiátrica para insultar é expoente máximo de estigma. É horrível. É horrível. E não achas que menoriza... Não achas? Ou achas que menoriza o uso gratuito que não seja tão gravoso ou insultuoso, como tem o OCD ou... Ai, tens de me manipular. Ontem estavas bem disposto e já não. E esse uso é abusivo, mas é um bocadinho mais benigno. Porque a pessoa não está... Isso não é um insulto. Não é pejorativo. Pode ser, não é? Depende da forma que me edita também, não é? Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, aquela coisa do OCD, muitas pessoas dizem até com um certo orgulho. Eu sou uma pessoa muito organizada. Ah, sim, sim. Eu tenho OCD. Mas não tens OCD. Pois não tens. Ainda bem que não tens. Ainda bem que não tens. Porque não tens. Se calhar quem sabe. Pois que és tu para dizer que não tens. Pois que isso é o outro dia que não se cai realmente. Olha, isso era o... Uma arrogância da minha parte. O mundo ideal era assim. Era as pessoas dizerem, tipo, olha, eu não vou poder ir a essa reunião porque eu estou em casa, tive um ataque de pânico, estou super mal. Ninguém diz isto. Mas as pessoas dizem com toda a facilidade. Ai, estou com uma enxaqueca, por exemplo. Sim, sim. Sei lá. As outras doenças dizem. E para lá vamos caminhar. Porque estes coming outs, os famosos, vão ajudar imenso. Porque as pessoas agora acham que podem dizer. Claro que os famosos estão numa posição muito confortável. Tipo, já ninguém vai pôr em causa o trabalho deles. Mas por isso é que isso também é importante, não é? Muito. Que esse privilégio seja alavancado. E eu, olha, agradeço todos os dias. O Vandardim, se me estivesse a ouvir. Obrigada. Porque foi... Não havia nenhum bipolar. Havia dentro das várias doenças da psiquiatria. Sei lá. Anorexia. Basta dizer que eu vou me lembrando. Anorexia. As filhas da Júlia Pinheiro. A Júlia Pinheiro falou sobre o assunto. Depressão. Depressão. Oi. Depressão. Toda a gente que se suicidou. Por exemplo. O suicídio. O mais recente suicídio do Pedro Lima. Desempenhou. Comentado aqui. O movimento que o filho dele organizou. Foi super importante mesmo. É um tipo novo. Com presença nas redes sociais. Tipo. Foi muito fixe mesmo. O movimento gerado. Esquizofrenia. Para pegar no... Esquizofrenia. Há um atleta. Há um atleta português. Opa. Foi também uma doente que me disse há pouco tempo. Não sei se ele é judoca. Opa. Deve ter sabido. Não faço ideia. Ok. Mas há um atleta português. Sim. Que está diagnosticado com esquizofrenia. Sim. E o que é que isso significa? Porque há poucos vezes ninguém sabe. Ah. Pois. Isso é outra coisa. Que é. Outro palavrão que nós usamos. Que é iliteracia em saúde. Em saúde. O nosso país é um... Célio Dias. É judoca. É judoca. Ah. Célio Dias. Célio Dias. É isso. Competiu em 2016 nos Jogos Olímpicos. Eles fizeram até umas pequenas reportagens dos atletas a explicarem o impacto que algumas aprovações por que passaram não tiveram e também havia uma que era bulímica. Não sei se era mesmo aquela super conhecida nossa corredora. Rosa Mota. Vanessa Fernandes. Vanessa Fernandes. Talvez é melhor confirmar. Mas ela fez toda uma reportagem a falar sobre a sua bulimia. Importante. Muito importante. Mas dizia eu que o nosso país tem muito pouca literacia em saúde. Isso tem várias explicações. Uma delas é um antigo paternalismo. As pessoas iam ao médico. O senhor doutor dizia o que era para fazer. E as pessoas faziam. Às vezes diziam tipo... Ai, não me diga o que é que eu tenho. Só como é que eu queria resolver. Exato. Ou iam os filhos atrás... Ai, o doutor está tão orado, vejo. Ou iam tipo os filhos... Iam primeiro... Ainda hoje acontece isso. Não diga nada ao meu pai. Diga-nos só nós. Ok. Olha, o seu pai tem uma doença terminal. Ele tem direito a saber que a doença dele pode provocar a sua morte. Ele tem o direito a organizar a vida. Estás a perceber? E ainda há muitas pessoas assim, de género... Ah... Não me dê muitas informações. Pronto. Hoje sabemos que informação é poder. E cada vez mais a medicina é muito mais centrada nas decisões do doente e menos nas decisões do médico. Ou seja, tu, no limite, pões todas as cartas em cima da mente. Olha, para esta doença funciona assim, assim, assim. Para esta doença há este tratamento A, B ou C. Os três são válidos. Este tem estas vantagens, o outro tem estas desvantagens. Qual é que você prefere? Estás a perceber? Isto é uma medicina partilhada. Quando a pessoa participa da decisão, é muito mais provável que faça-te o direitinho adir ao tratamento. Porque foi ela que escolheu. Estás a perceber? Pronto. Isto começou só há pouco tempo a ser implementado em Portugal. Resultado. As pessoas não sabem nada sobre doenças e saúde. Tipo, nada. Há esses clássicos do orada. Ou pessoas que dizem, eu tenho tiroides. Exato. O caso chama-lhe apetite. Espera aí, se calhar vocês não... O que é que vocês acham que as pessoas querem dizer quando dizem, eu tenho tiroides? Quando dizem, eu tenho tiroides, é... Estão a dizer que não conseguem emagrecer porque têm hipotiroidismo. É o que eu interpreto. Por exemplo, querem dizer, eu tenho uma doença da tiroides. Que pode ser hipotiroidismo, hipertiroidismo... Que pode ser... Sim, mas não estão incorretas, tá? Essas pessoas têm tiroides à partida. Todas têm tiroides? Sim, pois, é isso? Todas têm tiroides? A não ser que tenham nascido sem tiroides. É mesmo que dizer, eu tenho coração. Sim. Tipo, pronto. Ok. Sei lá, dizem... Mas também eu tenho tiroides normalmente. Eu tenho listas em casa das coisas que as pessoas dizem que é super engraçadas. Os tesourinhos. Os tesourinhos. Então, isso, aplicado à doença mental... Amplificado. Sim. Vezes mil. Não sabem nada sobre nada. E depois acontece, graças a isso, acontecem coisas de teres uma pessoa com uma doença gradíssima, nomeadamente um episódio psicótico, num doente com esquizofrenia, por exemplo, sem tratamento, décadas em casa. Tipo, é um crime. Isto deve-se ao facto das pessoas não... Coitadas! Elas não identificam aquilo como um processo de doença. Mas acho que isso é normal. Ou seja, não é normal, mas é normal para muitas pessoas não saberem o que é que está a acontecer com elas e porque nem têm condições económicas ou mesmo vontade de saber. Porque também acho que é importante. Há muita gente que não tem vontade de saber. Hoje tive um dia mau, amanhã tive outro dia mau, na semana tive outro dia mau e tipo, vou deixar andar porque não quero saber se quer. Tipo, só ando. Acho que há muita gente também que não procura saber o que é que tem. Ou querer saber, acho que é mais isso. Ou o que os familiares têm. Porque no campo da doença mental grave, há muitas formas de doença em que o próprio não se apercebe minimamente de que está doente. Essa é uma das marcas dos episódios psicóticos. Nós dizemos que a pessoa não tem insight para a doença. Não tem crítica para o facto de que está doente. E aí tem mesmo que ser as pessoas à volta, a chegar-se à frente e a perguntar ao médico de família, por exemplo, olha, o meu filho está fechado em casa. Ele acha que andam várias pessoas a conspirar contra ele. Estou a dar um exemplo criado agora. Ele já instalou câmara de vigilância no quarto porque acha que durante a noite vão pessoas meter veneno não sei quantas. E o médico de família... Portanto, a pessoa não tem a obrigação de saber o que é que é. Mas ao partilhar com o médico de família, o médico de família diz... Podemos estar aqui perante um quadro disto assim, assim, assim e mobiliza as forças para levar a pessoa aos cuidados de saúde. Portanto, aí tem mais a ver com as pessoas saberem um mínimo sobre saúde. Não é culpa das pessoas. É culpa... Claro. Mas aqui indo à sociologia, as questões da literacia, seja para a saúde, seja literacia financeira, seja literacia no geral, são sempre heranças geracionais e de contextos familiares. Têm que ser combatadas do ponto de vista estrutural. Uma coisa engraçada, essa noção do que dizias agora, um exemplo perfeito é que nós ouvimos, ah, só precisa de mimo, precisa de atenção. Uma vez, uma amiga nossa, na verdade, teve um ataque psicótico. Eu fiquei desesperado de ligar a mãe dela. Ela só precisa da minha atenção. Ela agora vai ficar em casa. Pronto. Na verdade, foi o primeiro sinal de que ela tinha perturbação bipolar. Hum. E era isso que falaste da doença mental grave, dos episódios psicóticos, pelo que eu sei, posso estar enganado mais uma vez, são sintomas, são indícios de várias perturbações diferentes dos episódios psicóticos. E uma coisa que eu acho engraçada, enquanto sociólogo, é que pelo menos aqueles que eu vou tendo conhecimento, são normalmente conspirativos, que existem outros seres humanos a conspirar contra a pessoa que está num ataque psicótico. É essa a ideia. Eu acho muito engraçado que não é um episódio psicótico, sei lá, há baratas a entrar em minha casa. Tipo, também existirão, eventualmente. Mas envolvem outros seres humanos a conspirar para o nosso mal-estar. Isso é um tema fascinante. O conteúdo do episódio psicótico. Porque estar psicótico significa apenas que a pessoa está fora da realidade. E depois há vários sintomas possíveis. O mais mediático são as alterações da percepção. A pessoa ver coisas, ouvir vozes, ter sensações no corpo criadas pelo cérebro. Tudo psicossomático. Por exemplo. Mas o mais comum é ouvir vozes. Depois, ter aquilo que nós chamamos de delírios. Os delírios são ideias que a pessoa simplesmente sabe. Eu tenho a certeza que isto é assim porque isto é assim. Por exemplo. Como estavas a dizer. Que andam pessoas a conspirar contra mim. Ou. Este não é tão comum. Mas é a exceção ao que tu estavas a dizer. Eu fui o escolhido. Ah. O complexo de teus. Sim. Um caninho estesinho aqui. E depois é interessante porque o cérebro cria ideias conforme as crianças e conforme aquilo que o doente gosta ou sabe. Tipo. Se eu vivi sempre numa aldeia e não tive acesso a tecnologia, eu não vou achar que tenho um chip na cabeça. Sim. Se calhar eu vou achar que qualquer coisa é relacionada com a religião ou assim. Antigamente os delírios eram todos à volta da religião. Agora é tudo tecnológico. Nós temos um episódio. Desculpa. Me romper. Nós temos um episódio qualquer que teorizamos sobre isso. Que na verdade Jesus tinha era de lírios psicóticos. É um personagem histórico. Não nos enlevem a mal. Não queremos pôr em xeque. É delincar o vítulo. Eu amo qualquer coisa assim. Nós também falámos de religião todos os episódios. Mais uma vez. Desculpa. Nos Estados Unidos há uma coisa que é a Goldwater Rule em que os psiquiatras não podem dizer publicamente que doenças acham que certas figuras públicas têm sem as ter observado. Portanto, aplicando essa regra como não fiz uma consulta às pessoas. Às vezes às vezes. Não me vou manifestar. Mas tu és portuguesa, não é porto americano. Boa Siana, por acaso, não sei o que é que o colégio de psiquiatria acha sobre isso. Por acaso, eu não concordo com essa regra. Porque se as pessoas que percebem de saúde mental não se podem manifestar, então a única voz vai ser de pessoas que não percebem. Pois, porque essas pessoas vão manifestar-se na mesma. Quando foi o Trump, por exemplo, os psiquiatras americanos suspiravam pelos cantos que achavam o que ele tinha. A mania. A mania também não era preciso. Basicamente isso, só que em termos médicos. Que era um curso, mas será que ele tinha a mania? Eu não concordo muito com isso, com essa regra. Principalmente porque eu sou toda a favor de que temos que falar de saúde mental, temos que falar das doenças, ficar a lavada. Percebes, tipo, quanto mais te falar disto, menos vai haver pessoas. Por tratar e escondidas num canto durante muito tempo. Porque é tipo a pior coisa para as doenças. E quem usa as doenças em proveito próprio? Isso é válido para todas as doenças do mundo. Sim, mas quem usa as doenças mentais para proveito próprio. Ou seja, do que tipo for. Por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que diz que tem X, sabe que não tem, mas que faz questão que as pessoas saibam que tem aquela doença. Ah. E depois comenta sobre essa doença e não fazem ideia do que é que está a falar. Que pode levar, e vamos imaginar que alguém com um estatuto importante na sociedade. Diz que tem, mas não tem. Exato. Uma pessoa que diz que tem uma doença, mas não tem uma doença, isso em si mesmo é uma doença. Que é uma coisa que se chama perturbação factícia. Que está nos nossos manuais. Só uma pessoa que tenha alguma coisa de perturbado pode fazer isso. Porque isso não é saudável. Mas pode só ter um intuito manipulativo. É. Isso é perturbação factícia. Ok. Depois há as pessoas que dizem que têm doença e até causam doença a si mesmas. Tipo, literalmente podem tomar veneno. É um feedback positivo. Porém. E isso já é outra coisa, que é o síndrome de Munchausen. Mas vou dizer uma coisa, que acho que tu vais me levar muito a mal. Sim, eu aguento. Eu tenho esta ideia na minha cabeça. Até. Que é. Não vais levar nada a mal, mas é uma ideia que eu tenho. Porque pode ser muito estúpida, mas que... Eu cada vez acho mais... Tu estás a dizer que as pessoas não têm um bocado problema em assumir que têm uma doença ou têm isto ou aquilo. Eu acho que, tendo em conta as redes sociais, é... Não vou dizer que é fácil, mas não é algo negativo de se fazer dizer que se tem isto. Percebes o que eu estou a dizer? As pessoas até gostam. Não é tipo... Até enaltecem o facto da pessoa dizer que têm. Por isso eu acho que muitas pessoas também... Isto já sou eu a ser paranoico, não é? Mas eu acho que muita gente pode pegar nesse fator de se criar uma onda à volta daquilo. Estás a ver? Que se cria sempre. Para puxar para si algo que não têm. É mais isso que eu estou a dizer. Percebes? Isso pode acontecer. Mas isso é muito exceção. Achas que é? É. Isso... Até há pessoas que... Isso chama-se síndrome de Munchausen by internet. Há pessoas que dizem na internet que têm doenças que não têm, só pelo conforto que lhes dá a onda... É isso que eu estou a dizer. De apoio. De apoio que isso gera... Mas isso é uma doença. Isso é uma doença. Se for pela necessidade de sentir o apoio, é isto que eu estou a dizer que é o síndrome de Munchausen. Se for para obter dinheiro, ou... Ai, vou fazer aqui uma campanha que eles vão todos pagar para eu fazer uma operação para uma doença que eu não tenho. Isso é o tal perturbação factícia. Que... Que é muito mais próxima de pessoas maquiavélicas. Percebes? Não é tanto... Tipo, aquela doença do... Eu preciso de atenção de alguma forma. Eu vou ter que arranjar e vai ser desta. Percebes? Há histórias e histórias e histórias conhecidas no mundo disso. Tipo... Às vezes são mães que inventam doenças aos filhos. Há um filme incrível. Há uma série incrível. The Act. Prrrr. E é verdade isso. Fantástico. Quer dizer... Fantástico... Não é fantástico? Pelo mal. Pelo mal, sim. É doentio. A minha vida ficou 18 anos amarrada a uma cama. A pensar que era... Toda tortinha mesmo. Síndrome de Munchausen. By proxy. Que é... É a pessoa. Tu induzes... Tu é que tens a doença, que é esta, e induzes doença na outra pessoa. Que tu controlas. Que tu controlas. E a atenção que tu recebes, no fundo, é a atenção... Que é dada. E o retorno financeiro. No caso, sim. No caso, ela também tinha. Mas aquilo era muito mais... Era a doença mental que ela tinha. Não era só pelo retorno financeiro. A senhora tinha mesmo... Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Eu vi a minha... É uma série incrível. Eu adorei. É mind blowing mesmo. Adorei a série. E depois há outra série. Que é uma série jornalística que a Conceição Lino fez. Que se chama A Rede. Que é sobre uma portuguesa que criou imensos perfis falsos no Facebook. Tipo, a personagem principal tinha cancro. E depois os amigos... Falsos criados por ela. Falsos criados por ela. Tipo, tinham simpatia, não é? Pelo cancro. E depois, entretanto, foram envolvidos nisso de pessoas reais. Ok. E ela... Que não parecia um perfil falso. Ou seja... Que demonstravam o seu apoio à pessoa. E que aquilo era tudo corroborado também pelos perfis falsos. Claro. E ela tinha... Olha, eu bati tão mal com aquela série. Bati tão mal. É português ou sério? É uma série documental. A Conceição Lino... Depois ela entrevistou mesmo as pessoas reais que caíram naquilo. Pois. Pois como é que isto foi desmontado? Foi desmontado pelas pessoas reais. Que queriam chegar à fala com a dita personagem principal. Uhum. Depois lá conseguiram perceber que aquilo era tudo um embuste. Mas tipo... Ao fim de imenso tempo. Ela falava por telefone. Fazia várias vozes. Não, desculpa. É sempre... Ok. É Maquiavel. É talento. Mas é talento. Deixando de ser talento. E sabes como é que ela foi? Ela foi condenada. Tradicionalmente. Porque? Mas não por isto. Porque nada disto é crime. É... Apropriar-se de identidades. Exato. Mas tipo, nos perfis falsos, ela tinha tipo... Ela usava fotografia. Ah, ok. Mas na personagem principal... Era uma rapariga que existia mesmo. Era uma rapariga que existia mesmo. Era uma rapariga que existia mesmo. Imagina. Eles... As pessoas reais foram atrás da que existia mesmo, chegaram lá e ela tipo... Eu não tenho nada. Quem são vocês? Deve ter sido uma cena mega estranha. Interessante. A rede. É tipo o Catfish. Aquele programa da MTV. Você também arranja... Ah, é totalmente assim. É tipo Catfish. Totalmente. É tipo Catfish. Ok. É muito interessante isso. E vê lá. A pessoa que fez isto era amiga da que se aprop... Não era amiga. Era conhecida. Conhecida. Da que foi apropriada. Uhum. E vou agora puxando... Aliás, vou puxar um cordão pela terceira vez e ainda há outros dois que quero puxar. Vamos ter que esclarecer aqui, porque eu acho mesmo muito importante, a esquizofrenia. Ok. As duas modalidades de doença mental grave, que acho que é importante haver mais, mesmo muito mais literacia, são a doença bipolar e a esquizofrenia. A população portuguesa não sabe nem o que é uma, nem o que é outra. E a prova disso é o uso indivíduo destes termos. Comece por qual? Para a esquizofrenia. Ok. A esquizofrenia é uma doença que cursa com episódios psicóticos. Ok? Como tu disseste e muito bem, um episódio psicótico, por si só, não significa nada. Significa que temos que olhar para o quadro do doente, ver o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu antes, durante e o que é que vai acontecer depois, para percebermos é um episódio psicótico que se inseriu numa esquizofrenia, ou um episódio psicótico numa doença bipolar, ou foi um episódio psicótico isolado. Então, é um bocado difícil de perceber. Tipo, os nossos diagnósticos são ao longo do tempo, são longitudinais. Tipo, se eu te atendesse agora e estivesse psicótico, eu só te ver psicótico, eu não podia dizer nada mais do que, parecia que está psicótico. Ok? Pronto. Mas a esquizofrenia, então, e agora explicando como é que é ao longo do tempo, são vários episódios psicóticos ao longo da vida. Normalmente começa no início da vida adulta e, para além destes episódios psicóticos, que com medicação podemos reduzi-los ao máximo ou até a nenhum, se a pessoa aderir aderir à medicação, que é uma coisa que é muito difícil de fazer, porque, como eu já disse, muitas vezes o doente não acha que tem nada, então, como tal, não precisa de medicação. Mas se aderir à medicação, o prognóstico é bom e a pessoa pode ter uma vida perfeitamente normal, produtiva e feliz. O problema é aderir à medicação. E depois, com o tempo, havendo muitos episódios, se a coisa não correr bem, havendo muitos episódios, pode haver, tipo, como se fosse um apagamento da pessoa. É identidade. Sim. Não é bem depressão, porque a pessoa não fica triste. A pessoa fica, tipo, sem motivação. Apática. Apática. Perde uma noção de self? Uma noção de self? Um bocado. Tipo, fica um... Tipo, se calhar... Eu só queria o self. Dos gostos. Dos gostos que tinham. Do self. Mas isso é por alguma reação neurológica? Tem a ver, sim. Sim, sim. E quanto mais nós conseguirmos evitar que os surtos psicóticos se repitam, e aí é que está o segredo, que é impedir o doente de abandonar o tratamento, menor a probabilidade disso acontecer. Pronto. Pronto. Doentes com famílias muito organizadas, que apoiam muito o tratamento, que se deem bem com a equipa de saúde mental. Se correr tudo bem, a esquizofrenia tem tudo para correr bem. O problema é que às vezes não corre bem. Esclarecido? Eu não sou esclarecido. Porquê esclarecido? Não, não, não. Estou a perguntar só. Esclarecido. Não estou a dizer... Não, não. Desculpa. Isto pode ter sido passivo ou agressivo, mas não foi. Era uma pergunta genuína. Eu sei. Eu sei, eu sei. Não, estou esclarecido. Sim, estou. Agora vamos à bipolaridade. Eu posso dar... Porque a bipolaridade é uma coisa que está muito presente na minha vida. Quem é gêmeos? Estão sempre a dizer que eu sou. Estão a ver? Quem sabe? Quem sabe? Não, não sou, não sou. Não sou, não sou. Não, tipo, às vezes... Epá... Eu sou... Às vezes irrito-me com as coisas, mas não é ser bipolar. Ah, isso é bipolaridade do jargão da população geral. Sim, sim, sim. Eu tenho um pavio curto com coisas e perguntas tipo... A mesma pergunta feita três vezes irrita-me isso. Pois isso não é. Isso não é. Isto que eu sei que... Então, a doença bipolar é uma doença em que a pessoa alterna estados extremos de humor. Vamos imaginar que aqui é a linha zero. O humor, o zero, toma esta palavra chique que é eu tímico. Tímico é sempre, quer dizer, relativo à tímia, que é ao estado de ânimo. E o eu é o normal. Ok? Portanto, a pessoa nem está muito triste, nem está muito irritada, nem está eufórica. Está normal. Ok? Dá para ir para cima, uma pessoa estar feliz, satisfeita com alguma coisa. Ou dá para ir para baixo, que é o triste. E no fundo, qualquer pessoa no mundo anda mais ou menos assim. Tipo ali a rondar o normal. Mais um bocadinho para cima, mais um bocadinho para baixo. Portanto, todos nós temos oscilações. É impossível. Nas mulheres, há muitas mais oscilações naturais, por causa do ciclo menstrual. Há muitas mulheres que têm uma fase de grande irritabilidade ali antes e um bocadinho durante a menstruação. Há pessoas que sentem muitas diferenças conforme as estações do ano, que no verão desbrocham e no inverno ficam com menos energia. Portanto, há muitas oscilações que são... O Mercúrio retraga também. Isso fica um caótico. Nas luas novas. Sim, não sei. Ela pode influenciar, não? As luas, por exemplo. Essa parte... Ou a cheia. Essa parte... Eu não estou informada. Mas há mulheres que juram porque juram que isso tem influência. E eu até acredito. Mas assim... Estudado, mega estudado... Fuante, confia. Eu acho que há correlação entre a lua cheia e, por exemplo, surtos psicóticos. Não sei o que é que seja causalidade. É correlação. Os obstetras dizem que há imensa correlação com os partos. Porque há muitos mais partos. Com a lua cheia? Porque eles não têm a ver com o campo magnético. E o ser humano tem sangue e o sangue tem... Há coisas que tu não te explica. Mas certamente não estou no mapa astral, Diana. Não, no mapa astral... Não, no mapa astral não... Não. A Inhas acredita nisso? No mapa astral? Sim. Opa, queria fazer. Queria fazer? Eu também queria fazer. Só que a minha mãe não sabe a hora exata em que eu nasci. E não vai dar. Vai dar a merda. 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 Depois andas a vida toda eludida. Eludida, não é? Achas que tens ascendente em globo sanguinário. Mas a tua mãe não tem os registros? Eu tenho que ir a fazer procurar. Mas sabes que eu fui a terceira filha e já ninguém queria saber muito. E os seus registros já ficaram tipo para lá. Pequenos traumas. Sobre a bipolaria. Então. Portanto, estas são as oscilações que são consideradas normais. Ok? Mais do que isto, o que é que pode acontecer? Pode. A pessoa. Ainda não estou na doença bipolar. Ainda estou nas oscilações. Só. Pode ir muito para baixo. Ok? E muito para baixo durante um tempo considerado relevante. E então a isto chamamos depressão. Depressão. Depressão clínica. Não é a depressão que a população já diz. Depressão. Ou então pode ir, isto aqui é o zero, não é? Pode ir muito para cima. E a isto chamamos outro palavrão que é mania. Exato. Ter a mania. Irritar as pessoas pela conflicidade velha que transmitam. Estão sempre felizes, sempre felizes para rir isso. Já agora, para perceberes que não é isso, em inglês é mania. E ninguém diz... Wrestlemania. You have the mania. Tipo, tens a mania. Mas alguém, por acaso, tu já conheceste alguém que tivesse constantemente, tipo, não é lá em cima tudo, mas que tivesse... Constantemente? Opa, nesta cena, tudo o que sobe, deixes. Assim, mas tu falaste que tens ali no meio, né? No zero. Depois tens aquelas pessoas que estão em baixo depressivas. Pessoas em cima, mania. E já conheceste alguém que teve... Sempre na mania. Sempre na mania. Isso, tipo, o corpo humano não aguenta. É muita mania. Imagina, eu vou descrever o que é que é estar num estado grave de mania. É... A pessoa não dorme e está tudo bem. No dia seguinte, tem energia na mesma. Estás a ver que isto, ao fim de muito tempo, é incompatível com a vida. Certo? Sim, sim, sim. Não é possível tudo. Olha, as pessoas com estado de mania é como se estivessem cocaínadas. Só que sem cocaína. Portanto, se posses de energia... Autoconfiança. Autoconfiança. Querem fazer tudo. Querem começar montes de projetos. Vai todo correr bem. Fazem investimentos que não deviam fazer. Tipo... Negócios... Bordeis. Por exemplo. Ou comprar um iate. Comprar dez carros. Sabes que estás-me a falar. Eu vi um documentário de uma pessoa que tinha, pelos vistas, há cerca de cem no mundo inteiro. Que se chama-se EFF, que é Insónia Familiar Fatal. Ah, sim. E o início de ele a contar, morreu, obviamente. Sim. Ele documentou-se a morrer, basicamente. Porque eles disseram que tinha aquilo, passado 28 dias ele morreu. Sim. E ela dizia que no início estava constantemente super feliz. A vida dele estava a correr tão bem que ele nem conseguia... Estava, tipo, tudo bem nele. Tipo, a família, a mulher, casou-se e, de repente, deixou-lhe de conseguir dormir. Isso é uma doença, pá... Só há cem no mundo, para tudo que ele disse. Isso vai ter que acabar. Porque... As pessoas morrem. Pois. Só que se... Caso eu tenho filhos, entretanto. É de início e tardio, não é? Sim, portanto. Mas, entretanto, hoje em dia já temos maneira... Imagina, se essa pessoa quisesse ter um filho, pá, muitas doenças em que a medicina já consegue isto. Pode selecionar embriões que não tenham isso, que é para não estar a condenar à nascença... A uma vida miserável. Porque isso... É contar os dias, porque a vida corre toda bem, até que naquele ponto... Exato. Percebes? Mas, pronto. Então, a pessoa está, tipo, em mania, está mega energética... Também, para além de estar feliz, isto é... Eu, quando fui para a psiquiatria, esperava que as pessoas em mania estivessem sempre bem dispostas. Mas a má parte nem está bem disposta. Está irritada. Tipo, às vezes, os doentes em mania, se tu o contrariares, saires da frente. Porque, tipo, tornam-se muito impulsivos. Outra coisa, falam muito rápido. Nessa altura, falam... E mais. Depois, se isso continuar muito, podem ficar psicóticos mesmo, começarem a ter ideias... Normalmente, ideias grandiosas. Tipo, que... Começaram a fazer carros elétricos. Vão inventar uma patente meia incrível. Tipo, eles explicam-te aquilo e é tipo... Neuralink. Não vai dar. Neuralink. Tipo, isso... Enfim... Esse estado, assim, a tu a escrever um estado grave... Normalmente, vai ter que acabar num internamento. Porque a pessoa não vai conseguir sair daquilo e vai fazer disparates. Quando acaba o dinheiro, não é? Quando acaba o dinheiro, quando tem um acidente de carro... Mas o problema dessas pessoas é que podem também ser perigosas para outras, não? Como tudo. Como em várias doenças na psiquiatria, mas sim. O pai, e sobretudo, devem ser protegidas porque podem fazer uma grande asneira e depois, quando ficarem boas, vão ficar muito mal com aquilo que fizeram. O pai, casamentos... Ah, pois ficam sexualmente muito ativos. Podem cometer depois. Cometerem fidelidades, pedir divórcio, arranjar uma bronca no trabalho e ser despedido. Portanto, um doente que caminha para essa via, pá, é para ser protegido imediatamente antes que aconteça uma coisa destas que depois é tarde demais. Isto é a mania muito grande. E depois existe a mania pequenina, que é a hipomania. A mania pequenina. A mania pequenina é uma coisa que passa pelos pingos da chuva. São aquelas pessoas que ficam durante uns dias mais... Até pode ser bom para elas. Tipo, têm mais energia, são mais produtivas, falam mais. As alhadas que arranjam não são assim tão graves quanto isso. E estas pessoas que fazem as manias pequeninas passam despercebidas durante muitos anos. O Vandardinho que explica lá, ele diz que foi diagnosticado tardiamente. Não foi nada, porque ele foi com 30 e tal anos e isso não é tardio. Porque o diagnóstico da doença hipelada demora muito a ser feito. Ou ficam maníacos e é muito grave e qualquer pessoa diagnostica aquilo. Ou se eles andam assim. Depressão. Mania pequenina. Depressão. Mania pequenina. É muito difícil ver estas manias pequeninas. E depois quando a gente vê os doentes, eles vêm a nós quando estão deprimidos. Não vêm quando estão com mania pequenina. Portanto, a doença bipolar é isto. Estes períodos, ou em baixo ou em cima, não são tipo de umas horas como as pessoas pensam. Ai, tu és bipolar. Tu tanto estás contente como estás triste. Não. É episódio. Um episódio depressivo. É uma coisa que pode durar meses. E depois os episódios de mania. Esses é que podem ser mais curtos. Mas, ao menos, mínimo dos mínimos uma semana. Ok? Isto não tem nada a ver com... Mínimo dos mínimos uma semana. De mania. Uma pessoa que esteja eufórica, um termo não médico, eufórica durante dois dias. Isso pode ser uma mania muito pequenina. Ok. Isso é uma hipomania. Sim. Agora vamos ter bom senso. Pá, a pessoa teve eufórica durante dois dias. Mas acabou de ganhar a lotaria. É normal, fulgo. É normal. Ou seja, se não houver uma justificação plausível para a mudança de humor, é um sinal mais claro. É um sinal. Justificação. Uhum. Porque isso vai da maneira como tu olhas para os acontecimentos da tua vida. Tipo... Ah! Vou a um podcast! Se calhar no outro dia dizia... Olha, vou a um podcast. Estás a perceber? Sim. E tu depois podes dizer a um médico... Ah, mas isso é porque eu fui a um podcast. Uhum. E estás a justificar. Mas, na verdade... Uma justificação incoerente. Estás a perceber? É muito difícil. Eu penso assim... Ah, fui a UNAS... E ele era compreensível. Ah, fui àqueles... Ah, então... Tens internada, minha querida. Para mim foi quase para ser internada. Estava a ouvir os nossos episódios. Mas olha... Eu vou te... Estavas aqui a falar... E eu achei que estava-te a fazer essas... Estava-te a questionar de forma tão... Curiosa. Porque... E se me permites... Parece um bocado... Parece um bocado a ti, estás a ver? Parece um bocado... Este do meu caro amigo. Não, parece, parece. Diagnóstico em direto. Sim, parece. Parece que é um bocado... Por que não? Por que não? Por que não? Pode ser. Mas porque... Deixa-me só... Eu disse essa cena porque... É uma coisa que as pessoas... Parece... Que se reveem em boetas, a ver? Tipo, ela está a dizer esta coisa e eu tenho a certeza que há muita gente que se vai rever nisto. Ah, isto já acontece comigo. Mas depois tens que eliminar hipóteses com a ajuda de um profissional. Porque eu fizeste uma questão muito pertinente que é... Aconteceu alguma coisa na minha vida? Fiz. Mas não é obrigatório... Nem... E o ter acontecido não invalida. Percebes? Era o que eu estava a dizer. Tipo... Principalmente no início da doença bipolar há sempre justificações. Porque é mesmo assim. Há. Só que depois com o tempo os episódios começam a acontecer de forma autónoma. Já... Tipo... Como se fosse... Aquilo já está uma vida própria. Sim. E atenção. Não vamos confundir as coisas. Não há doença bipolar nenhuma se não houver episódios depressivos. Sim, sim, sim. Percebes? Não é... Ah, aquela pessoa que fica eu ao fora e assim o que é. Se não tiver tido depressão... E normalmente não é uma. Tipo... É uma quando ainda é novinho. Porque quando já teve muitos anos de vida já teve várias. hipomanias. Tipo... É uma doença de ciclos. Percebes? Uhum. Ui. Não é uma doença de ciclos. Quase. Mas estavas a caracterizar mais o tipo 1. O tipo 1 é mania tipo que acaba em hospital, prisão ou morte. Ok. Como costumo dizer. Os episódios maníacos são coisas graves. Sim. O tipo 2 são as hipomanias. Ok. O tipo 2... Eu há bocado disse que era um bocadinho menos grave, mas não é verdade. Porque as pessoas com bipolar tipo 2 passam mais tempo deprimidas do que as do tipo 1. Certo. E estar deprimida é uma merda. Desculpem. Podes dizer à vontade. Estar deprimida é muito chato. Portanto acabam por sofrer mais até se for preciso. Portanto ser menos grave não é bem verdade. E como disseste pode passar pelos pinhos da chuva? Pode. Portanto. Atualmente. O Guvanderdink explica isso. Embora que eu não concordo. Eu acho que ele foi diagnosticado até a uma idade fixe. Porque às vezes é preciso chegar aos 40 para se perceber. Por isso o nome deste episódio vai ser o Guvanderdink. E a psicoterapia funciona ou é preciso medicação? Na doença mental grave, onde se inclui a doença bipolar, é impensável não haver medicação. Porque os ciclos vão acontecer. E têm tendência a piorar? Ou seja, há uma tendência a cada vez ser mais... Quanto mais episódios, pior. Pior para o doente. Eu até pensava que as pessoas podiam começar a saber lidar com o que estão a passar. Percebes? Porque estes episódios vêm de dentro. Tipo, a pessoa não tem qualquer... Pois não sei. Não tem qualquer papel no... Quanto muito, depois pode aprender a conhecer-se e ir rápido... Olhe, doutor, eu estou a focar outra vez... Eu estou a focar outra vez para cima. Ajude-me a achantar. E o psiquiatra, tipo... E assim aí a pessoa pode ter um papel. Agora, o episódio vir, isso a pessoa não tem... Não tem controlo. Portanto, a medicação na doença bipolar não é... Como aos epiléticos, nós temos que dar medicação para prevenir a próxima... Ou ida para baixo ou ida para cima. Ou seja, eu vou tomar medicação... Eu até posso estar bem... Tenho que tomar medicação na mesma. Que é para prevenir. Ok. É mais uma prevenção. Isto é uma coisa que os doentes demoram imenso tempo a aceitar. Mas se eu estou bem, porque é que eu tenho que tomar medicação? É para deixares... Continuares a estar bem. Gostas de estar assim? Então continua assim. Opá. Mas imaginas o braço de ferro, que às vezes é. E às vezes é preciso quatro episódios para os doentes dizerem... Ok. Já percebi a ideia. Para quem... Para quem quiser ter uma imagem mais palpável, disto que eu estou a dizer, como é que as doenças se apresentam, a psiquiatria tem uma coisa maravilhosa que as outras especialidades não têm... Há montes de filmes sobre. Tipo, o cinema e a psiquiatria têm uma história de amor. Por isso... É... 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 De amor e ódio. Porque... É uma boa cozinheira. Porque uma boa parte dos preconceitos que as pessoas têm acerca de nós e da doença mental, têm a ver com maus retratos cinematográficos. Antes de tu chegares eu disse ao Francisco que por causa daquela história daquela pessoa que trabalhava num hospital psiquiátrico que eu conheci, eu disse que por causa dos filmes eu tenho a ideia que os hospitais psiquiátricos são retratados nos filmes de terror é tudo uma coisa muito assombrada e é estúpido isso são imagens que vai levar anos a desconstruir às vezes eu brinco com os doentes pessoas que vêm ao psiquiatra a achar que vão ser sujeitos a canibalismo assim tipo olha cheios de medo não me interna e eu tipo às vezes brinco digo ai Cláudia tipo a secretária traga uma camisa de forças ai tu ainda vais meter o amorzinho opá temos que rir para não chorar tipo claro que não claro que não isso não é assim que funciona Deus me livre as salas dos porque eu fui uma vez e a sala estava muito mal feita de onde da urgência sim estava a porta de saída estava atrás da pessoa do paciente ah sim e foi uma coisa que eu reparei sim por causa que se houvesse imagina que tu tens são pessoas mais instáveis psicologicamente em comparação com uma pessoa normal normal ou se estiverem num episódio psicótico sim e que se forem agressivos para com a Inês a Inês tem que fugir para a porta e a porta está atrás do ou seja eu fui lá uma vez só por causa da minha tia e eu reparei nisso que era se alguém quiser assaltar-te tu estás lixado tu não consegues fugir agora houve obras uma coisa arquiteta e já está tudo a coisa já está bem já está bem mais segura já está agora para trás a porta tem uma amiga arquiteta que disse uma coisa muito lisonjeira para mim no outro dia que é que a arquitetura é apenas uma derivação da sociologia ah o que é? explica-me isso porque constrói o espaço em que a sociedade se move então tem que ter preocupações sociais ou essa onde é que vai estar a porta a saída de emergência sim nós também temos uns botões se carregarmos lá vêm os seguranças não são atrás e eu como tenho o vício de fazer assim nas cadeiras tenho mais relações com os seguranças mas eu tenho uma solução muito fácil para isso que é a segunda emenda dos Estados Unidos e é tudo é andar armado é andar armado é uma coisa Inês porque é que tu falas e parece que achas aquilo que estás a fazer também és obrigada a dizer que gostas agora não é? ah eu não escondo sem dar-lhes de contato mas o que é que te levou tipo a estudar a estudar isso ou seja sentes alguma vocação quando era mais novinha aconteceu alguma coisa na tua vida ou simplesmente foste como foi? olha eu gostava de dizer essa versão romana pá mente nós expressamos mente quando eu era pequena tinha 5 anos e descobri e descobri não a minha família pai e mãe e duas irmãs toda a gente foi para a medicina e eu fui aquela coisa de deve ser isto não mentira ainda tive ali uma ambivalência se é para as artes ou se é para a medicina na altura aquilo que eu queria era ser atriz mas lá fui para a medicina e tal porque nós temos primeiro que fazer o curso só depois é que escolhemos a especialidade isso pode ser uma coisa muito dolorosa para aquelas pessoas que já têm ideia do que querem porque então vão estudar o pormenor do pormenor do pormenor imagina em psiquiatria pá claro que é bom eu ter uma cultura médica geral mas não tenho que saber as facetas das facetinhas dos ossos do pé e eu tive que estudar tudo isso claro pronto e então passei o curso de medicina em sofrimento todas as épocas dizemos todas eu sentava mãe pai acabou afinal o mesmo drama queen acabou o dia anual acabou acabou não dizias isto deixa-me deprimida ou já tinhas essa consciência dizia tipo muito pior gritos e depois havia sempre aquela coisa pois a tua irmã também era assim a tua irmã a relativização tudo e depois eu tinha eu tinha eu estudava no conservatório ao mesmo tempo então era tipo síndrome do impostor 24x7 eu estava no conservatório e se eles soubessem que eu passo a vida mas é estudar medicina e não estudo nada para música e na faculdade se eles soubessem que eu só estudo em música pronto sempre assim portanto eu sofri mesmo e depois olhava para as disciplinas e pensava foi isto aqui é muito de curar é muito técnico estas doenças aqui até que um belo dia começou o módulo de psiquiatria e eu percebi que qualquer coisa tinha diferente em mim porque eu não não me chegava atrasada e eu chego sempre atrasada e eu foi isto estava a gostar isto tipo estava sempre a vir a Laura levantava-me tipo vamos e tive sorte tive professores muito muito cativantes que passavam a matéria com paixão e percebi percebi que é uma disciplina da medicina que faz fronteira com as artes com a sociologia aquilo que eu estava a dizer era isso que eu estava a pensar porque é uma coisa muito importante importa-nos tipo como é que esta pessoa vivencia isto embora Deus me livre os outros médicos também tem que ver o ser humano como um todo e assim não é a mesma coisa teres uma doença cardíaca e seres atleta ou seres sei lá secretário mas para nós é tudo tudo para nós importa importa-nos importa-nos saber como é que é ser imigrante como é que é ser trabalhador de sexo como é que é ser transsexual como é que é ser depois as profissões também como é que é ser polícia pois eu tenho a sensação no meu trabalho que estou constantemente a ver documentários da Vice por acaso não sou cliente aconselhas é um conselho aconselho para vocês todos mas a sério eu vou brincar é estou fora eu vejo muitos documentários da Vice só que pronto é uma piada aqui do podcast olha não sei se da Vice mas tipo sabes quando tu vês um documentário e o documentário leva-te a sentir exatamente como é que era se tu precisa que vês comentários não vai não de tudo por exemplo há um documentário muito fixe para ti mesmo para tu analisares a pessoa que se chama Nightwalker que está na Netflix que foi um assassino em série que matou num espaço curto de 48 horas ou 46 horas 13 pessoas então basicamente é aquelas últimas 13 horas mas depois dá o background da pessoa abusos maltratados ou seja teve uma infância que eu não vou contar se não vou dar spoiler mas muito esquisita traumática então totalmente certo tu no final eu sei que aquilo é sensacionalismo mas tu no final chegas a ter pena do homenzinho que estás a ver que fez aquilo tudo porque tudo aquilo que passou levou aquela pessoa a tornar-se tipo mas o mais real o que é que achas da representação da saúde mental feita nesse filme do Joker ora tenho sentimentos ambivalentes por um lado a parte psicótica dele está muito bem representada aliás eu acho que está tudo muito bem representado ele também tem doenças mentais está tudo muito accurate do ponto de vista dos próprios técnicos institucional percebes as falhas do sistema os sintomas aquela parte em que ele começa a ter alucinações mesmo a doença da mãe a parte em que ele perde os apoios do Estado e foi aí que foi até o declínio e atenção que os americanos nisso eles têm comitês de aconselhamento aos média tipo os realizadores não são obrigados a fazê-lo mas tipo se tu queres fazer um filme onde representas a doença mental vai-te aconselhar e até podem pôr em contacto o ator com alguém que tem a doença para eles saberem o que estão a fazer sim por norma não sei se fizeram o contrário do que se faz aqui em Portugal que mete o Nuno Lopes a fazer qualquer merda numa novela puseram uma senhora com esquizofrenia que aquilo estava tipo a sério eu quando vi aquilo o que é isto tipo é carregar no estigma uma coisa mas fácil o que eu acho que foi com o Joker na minha opinião eu não sou tenho muito menos conhecimento que tu de causa mas que é um filme que tu vais ficar rendida à personagem principal mas não romantiza a doença na minha opinião tipo não romantiza aquela coisa mas podia mas podia perfeitamente romantizar aquela doença podia podia romantizar toda aquela situação podia e o teu sentimento ambivalente o meu sentimento ambivalente foi mais um filme sobre violência na doença mental porque o cinema e as notícias o jornalismo também sobre representa a presença da violência na doença mental ou seja se tu vias televisão és bombardeado pelos filmes e pelas notícias e naturalmente o teu cérebro faz isto inconscientemente tu perante isto pensas cuidado com os doentes mentais eles são perigosos e isso é injustíssimo isso não é estatisticamente assim é a televisão que enviês às coisas compreendo inteiramente o que estás a dizer e o sentimento mas há imensos filmes sobre a doença mental que não são violentos não são box office não tem a relevância aquilo é um filme box office um blockbuster é assim há blockbusters há blockbusters sobre doença mental que não têm nada a ver com violência sei lá uma mente brilhante por exemplo tem um alto retrato de esquizofania com o Russell Crowe é assim há certa altura há uma parte de partezinha em que ele fica agressivo mas tipo não é aos tiros ou Manchester by the sea que é só violência psicológica o Manchester by the sea eu vi esse é com o o que é que tem de doença mental estou burra depressão ah pois é pois é pois é eu já sei já sei é um luto não é é é bonito é bonito esse filme não é bom o filme é incrível é bonito é bom é muito bom mas daí é bonito é com o irmão do Ben Affleck exatamente o Casey Affleck irmão é há outro que o Ben Affleck também está genial se és o Batman vou embora juro se era o Batman eu vou embora eu estou nascendo da doença mental por isso o Batman não é doente mental o Batman não há um síndrome de justiceiro e tem o Atomobile que é tipo o dinheiro mais mal gasto da história no cinema não estou não estou qual é que era o filme do Ben Affleck é o Bom Rebelde ah o Good Will Hunting Good Will Hunting o Good Will Hunting não é assim de cara sobre uma doença específica mas acho que é um dos filmes que melhor retrata o que é uma boa relação terapêutica em saúde mental ok entre o Robin Williams e o Matt Damon e o Matt Damon apesar de dali haver alguns limites que foram quebrados que não deveriam ser quebrados sei lá há algumas alturas que eles tipo quase andam à porrada tipo nós não andamos à porrada com os nossos clientes nem mas mas pá percebe-se mesmo bem o que é o processo terapêutico dele ir ali buscar as coisas do passado dele a relação entre eles que nós chamamos relação terapêutica que até havia um movimento para transformar isso património imaterial da humanidade que é uma espécie de amor que a gente pode ter pelos doentes mas que não é bem amor é a empatia a empatia na realidade porque agora vocês têm que ser pessoas tu tens que ser uma pessoa extremamente sensível não sensível que vais chorar estás a ver sempre não mas sensível tens que ter a capacidade de te meter por isso é que tu falaste e bem que falaste conhecer profissões conhecer tu tens que estar um bocado nos pés daquela pessoa que é uma coisa que eu era incapaz de fazer estás a ver eu era incapaz ter essa porquê? porquê que dizes que era incapaz? começa a consultar não faz parte da minha personalidade eu não tenho eu sou uma pessoa que tenho empatia mas não não conseguia ter a capacidade de me meter no lugar daquela pessoa e eu acho que uma boa psicóloga um bom profissional de saúde mental tem que ter essa capacidade de conseguir eu não te conheço mas eu diria pelo facto de vocês serem tão interessados por tantas coisas da sociedade aumenta não quero dizer mas aumenta a probabilidade porque gostam de saber o que se passa no mínimo com os outros mas pode ser só para insultar pode ser só para insultar não é para conhecer não é para insultar mas eu gosto de conhecer exato de conhecer a sentir o que essa pessoa está a passar ou tentares entender é diferente por exemplo se eu conhecesse se eu conhecesse alguém se calhar já conheci mas que ele soubesse um esquizofrénico eu gostava eu iria-me interessar muito pelaquela pessoa nem que fosse para tirar muito daquela pessoa para mim estás a perceber? não é desculpa não era para ajudar não é para ajudar não é isso mas não cabe a mim ajudar essa pessoa não cabe a mim cabe a mim como membro da sociedade em ajudar essa pessoa a estar bem aqui estás a ver? mas não me cabe a mim ajudar essa pessoa diretamente e poderia tirar muito dessa pessoa para mim e eu interesso-me por isso mas eu consegui ter uma conversa com essa pessoa e dizer olha vou até este exemplo até já falei com o Francisco sobre isso há pessoas que vêm falar comigo e com ele às vezes pelos vistos que estão a ter problemas e eu próprio digo não me consigo ajudar não vou ser eu mas numa de por exemplo há um como pessoas que podem empatizar em particular depois de um episódio em concreto em que recebemos o Zé Menos que é um amigo nosso e artista que tal como ele é depressivo e falámos sobre isso inclusive é sobre pensamentos suicidas e houve pessoas que se sentiram à vontade para falar connosco sobre aquilo que passavam e com o Castro também mas é que a cena é que eu tipo eu já tive mesmo que se eu fizer alguma coisa que envolva-me algum tipo se eu fizer uma ilustração que envolva algum tipo de uma cena mais negativa estás a ver? a pessoa não me vem em pedir ajuda mas eu estou a gozar ou estou a tentar a gozar com aquilo e as pessoas vêm dizer olha obrigado fez-me bem ou naquele caso em específico a pessoa veio falar comigo a tentar que eu ajudasse e eu disse não sou desculpa não tenho capacidades para te ajudar porque quem é que eu sou para dizer o que é que olha diz-me eu já acordei então vou sentir assim assado e ele já capacidade que eu tenho em relação a essa informação para te ajudar não mas é ingrato é ingrato eu acho que é ingrato para a pessoa para a pessoa tu passares essa responsabilidade pois o que tu podes fazer no máximo é encaminhas a pessoa para quem de direito ou dizeres olha dares uma palavra de apoio assim sem saberes muito bem porque não há não há consultas por mensagem ninguém vai ajudar ninguém assim podes dar um conforto e depois dizeres olha há pessoas que podem nem saber tipo olha se calhar é melhor ires falar com o teu médico de família sobre isso podes precisar de ser visto por um psicólogo por um psiquiatra uma coisa desse género e fizeste o teu papel porque nós não podemos salvar o mundo pelas redes sociais nem sem ver as pessoas percebes sim exato mas é mesmo eu tenho esta teoria não sei se concordas comigo mas deixa-me falar sobre isso que é eu se partir a perna eu não vou ao chico ao chico metem uma tala na perna estás a ver? é mentira se calhar ia ter contido ao chico mas não vai ser o chico que não vai tratar da perna se eu tiver uma fratura exposta como já tive eu vou a um profissional de saúde sim mas repara eu acho que as pessoas quando vos mandam mensagens não estão à espera que vocês as tratem não estou só à espera de empatia então exatamente o que elas querem é aquilo dos grupos dos alcoólicos anónimos que é opa este gajo sabe como é que eu me estou a sentir porque nomeadamente nesse episódio vocês falaram disso não é? e é esse sentimento de de ligação ao outro ser humano e de sentir empatia que está na base dos grupos de autoajuda e que funciona tipo só só tu dizer assim olha pois é sei como é que tu te estás a sentir acho que se fores a este sítio assim assim te podem ajudar isso já está já é uma grande coisa para a pessoa claro que vocês não vão tratar não é? e isso faz uma boa aponte com uma coisa que eu quero bastante falar contigo e que parte da minha professora de português de secundário que dizia uma coisa com a qual eu concordo muito então é não é bom é elogioso para ela ah muito adoro a professora Fátima Candeias gosto muito de si que ela nos proibia de utilizar uma palavra triste proibia? proibia porque triste não quer dizer nada quer dizer quer dizer demasiada coisa é um significado diluído e é uma dificuldade grande que eu tenho e que vejo pessoas que têm para explicar a quem provavelmente nunca se sentiu deprimido ou não sabe o que é uma depressão quais são os comportamentos como é que explicamos às pessoas em sociedade a sintomatologia depressiva é isto não é não é olha Rita vou contar uma piada e estás bem como é que nós fazemos o awareness a consciencialização sensibilização chamemos do que fizemos para a depressão alheia é uma pergunta muito interessante como é que tu podes explicar às pessoas um sentimento que elas podem nunca ter experienciado porque a depressão não é igual a triste exatamente não é não é tão triste não é as emoções vão das emoções normativas até extremos patológicos tipo toda a gente já teve triste mas nem toda a gente já teve uma depressão a precisar a merecer atenção clínica isso é é diferente olha como é que tu has de fazer isso boa questão olha às vezes isso não é não é diretamente uma resposta à tua pergunta mas para que as pessoas se acreditem que é mesmo uma doença e que não é só frescura como dizem os brasileiros ajuda os tais exemplos de pessoas que admitiram isso e que são pessoas muito solares por exemplo o Jim Carrey o Van Der Beek o Jim Carrey o da máscara sim tu andaste mesmo sem fazer que ele era a próxima suicidada o Jim Carrey aceitado ter apareceu na ressaca de um período muito depressivo em que acho que se não me engano a namorada tinha terminado com ele ou tinha a noiva a suicidada eu estava num luto e ele apareceu num talk show foi marcante na minha vida porque o Castro andou dois meses a dizer o Robin Williams tinha a suicidada pouco tempo antes o Jim Carrey é o próximo porque eu vi as gays no time e falam e o que é que o salvou e já lavamos mas não é claro há aquele comentário dele mas também pode ser o contrário mas pois vamos lá e esses exemplos são bons porque são na última pessoa que tu vais pensar que vai quer dizer eu não conto porque eu sei o que é depressão mas a população geral quando vê uma pessoa dessas assim com um quadro depressivo é tipo realmente isto deve haver aqui alguma coisa do corpo que está a causar isto não é o que a pessoa quer depois opa podes tentar não gosto muito de fazer isto mas enumerar os sintomas da depressão porque a depressão é a tristeza acrescida de montes de outras coisas uma delas que é mesmo a marca é uma coisa que nós chamamos de anedonia que é quando as coisas que dão prazer deixam de dar uma coisa que afliz muitas mães é não me dá alegria nenhuma ver os meus filhos brincar com os meus filhos isto não é tristeza as pessoas quando estão tristes mesmo assim ainda consegue haver estou numa depressão profunda sempre flutuações há uma frase genial não sei se acho que é o Robert Sapolsky sim que ele tem numa numa lecture numa aula em Stanford em que ele diz a depressão é um conjunto de reações que faz com que deixes de ser capaz de apreciar porjo de sol estão tudo deprimidas que não achei pode-se olhar para o bom porto de sol aquele laranjinho aquele rosinho o que for o porto de sol para cada um sim para ti o que é que poderia ser para ti deixar de sentir prazer em fazer as tuas ilustrações eu não sei ele não sente prazer não estou a falar para o Castro eu sei eu não sente prazer claro que sentes prazer obviamente eu estava a te ouvir a falar e não sei se conheces ou se já viste uma série escrita pelo Nick Kroll que é o Big Mouth nunca viste? pronto vocês sabem tantas coisas quem sabe mais aqui é é que a série é muito interessante basicamente é uma série que é sobre monstros hormonais existem tipo um monstro que representa alguma ajuda-me emoção aquela pessoa está a sentir existe lá uma personagem que é Casey acho eu se não for desculpem que é uma das personagens principais que é uma rapariga e no final da penúltima temporada aparece um gato gigante e é o gato da depressão e porque a rapariga está deprimida e tu vais e tu eles construíram aquela personagem tão bem que tu percebes que aquela pessoa iria estar deprimida e depois o gato dá isso dá sedulência dá vontade ela tinha coisinhas que gostava de fazer e deixou de ter vontade de fazer isso não queria de se levantar estava sempre a dormir e o gato era web pesado era gordinho então estava sempre em cima dela estás a ver? e até já tinha várias ilustrações minhas esse gato esse gato? sim e tem lá o Tito que é o mosquito de ansiedade que é o mosquito que está sempre nervoso eles fazem isso muito bem pegam emoções pegam emoções e por acaso sobre a depressão eu estava a falar e estava a me lembrar exatamente disso e disseste aí uma coisa que também pode ajudar a acrescentar à descrição que é a parte dos sintomas do corpo que isso as pessoas aceitam mais isso como doença que é as alterações do sono na depressão tanta pessoa pode não conseguir dormir como só querer dormir do apetite portanto ou muito ou quer comer tudo e ter muito craving hidratos de carbono ou então não come nada portanto isso são coisas que não acresce não é ao peso do quadro não é só da cabeça é também do corpo mas hoje em dia sabemos que isso é uma divisão arbitrária tipo o ser humano é um todo e o que se passa num órgão influencial ou outro e vice-versa o que é que podes falar mais assim tipo dores há muitos sintomas que nós dizemos que são equivalentes ah isto é outro palavrão equivalentes depressivos ou equivalentes ansiosos que são manifestações no corpo da tristeza um clássico é dor de cabeça ou as dores de barriga nas crianças é muito elas falam as emoções através do corpo oh mãe estou com dor de barriga e depois há ali qualquer coisa que aconteceu ok pessoas que tenham muita dificuldade em verbalizar as suas emoções ou sequer a perceber o que é que estão a sentir também tem um outro palavrão que é a lexitimia tipo eu nem sei deixe-me escrever essa lexitimia a lexitimia a lexitimia está a ver? timia tudo o que tem a ver com pai estás a ouvir isto eu tenho lexitimia não, não a a lexitimia a lexitimia é incapaz de lexicar exato olha, pois é daí nunca tinha passado nisso não dá um lexitimia não dás um nome à tua emoção isso é uma coisa que sei fazer muito com as crianças os pais fazendo isso é mais probabilidade das crianças do adulto não ser isso que é tipo imagina a criança vou dizer uma coisa engraçada só para nos rirmos um bocadinho uma coisa séria eu tive a fazer aos 26 anos eu tive a fazer esse exercício com a minha psicóloga o jogo dos sentimentos eram uns cartõezinhos para a criança isto é bom isto é mal como é que tu descreves isto? isso eu juro se eu estico olhando como é que estás muito com o castro depois era o mosquito o tito o tito é muito interessante isso na minha opinião acho que é muito interessante isso porque eu aprendo hoje em dia é muito tenho a mania que sou crescido já tenho esta mania em mim que sempre tive e cada vez mais aprendo com bonecada com coisas simples não é bonecada é com coisas simples com apresentações simples quanto mais simples for mais parece que eu entendo eu sei que faz sentido porque e quais eram as emoções dos cartõezinhos? já não me lembro era tipo uma cara sorrida não se vesses felizes era com emojis os cartões tinham a imagem de uma criança e um membro da família por norma um amigo depois tinha o nome tipo coragem o nome de um sentimento ou de uma característica e eu tinha que descrever isto é uma coisa que se faz muito com as crianças pronto e que eu fiz nessa altura que há de me ter ajudado que agora sinto um bocadinho mais capaz mas pronto fez parte de um processo terapêutico só para um dia de cada vez meu querido até o último até o último essa expressão é muito será que isso existe fora de Portugal? um dia de cada vez um dia de cada vez dizem isso é uma coisa muito bonita não gostas? também quando tive alguns desgostos também me diziam isso eu nunca tinha pensado nessa expressão até me dizerem naquele momento eu falo o que é que isso quer dizer? é um dia de cada vez não é? é pronto eu acho que é daquelas é daquelas portuguesas que faz todo sentido é, é eu acho é belo por exemplo tens as coisas que tu odeias que é vale o que vale tu odeias isto vale o que vale um dia de cada vez o que é que isso quer dizer? estás a ver? não quer dizer nada na realidade um dia de cada vez tu vires um dia de cada vez mas em alguns momentos faz todo sentido dizer isso falo, falo as coisas vão passar podem passar podem não passar mas um dia de cada vez é belo é belo isso também é também é uma boa pílula contra a ansiedade é é aqui e agora vou estar aqui é outra técnica e o que é que é a ansiedade? ui é likes no instagram o que é que é a ansiedade? olha por acaso eu hoje estive a estudar sobre é um tema que eu que eu gosto muito que é a psiquiatria evolucionária que é a gente perceber se estas doenças causam tanto sofrimento porque é que a seleção natural não as elimina? tipo mais valia e a explicação é que estas doenças são extremos de coisas que são muito valiosas para a espécie a tristeza é uma coisa muito valiosa o medo é uma coisa muito valiosa nós estávamos cá por causa de um ser humano é uma coisa madriga não te metas com aquele animal que é muito grande e vai-te matar e tu não deixaste muito a com ele exato exatamente o medo é fundamental e as pessoas que não têm medo que eu hoje descobri cá uma palavra para isto que é hipofóbicas pessoas que têm poucas hipo não é? morrem a fazer parkour andam para aí no parkour e morrem a fazer parkour tu estigmatizas o parkour de uma maneira extra demanda contra o parkour isso já foi tema? não durante meio minuto temos de ter aqui alguém que faça parkour uma coisa um esporte radical incrível mas desculpa só para desculpar hipofobia o parkour diz diz sei lá aquelas pessoas que andam nas autostradas a fazer rali autostradas? não é nas autostradas é na cidade na cidade sim isso tem um termo hipofóbico essas cenas street racing? street racing sim essas pessoas que não fazem corridas já pensa em elástico sim mas isso não é necessariamente uma hipofobia não é? ai de certa maneira de certa maneira é tipo pá qualquer procura por adrenalina é um meio não não isso faz parte porque a adrenalina é causada pelo medo muitas das vezes ao contrário o medo causa o medo sim desculpa sim o medo causa a adrenalina sim mas há pessoas que são tipo usando então o neurotransmissor há pessoas que para sentirem adrenalina têm que pôr a bater no vermelho o estímulo essas são as hipofóbicas são as pessoas mega impulsivas e realmente aumentam a probabilidade de morrer e voltando à utilidade evolutiva da ansiedade pronto uma delas o Cacho já disse tipo nós vivíamos numa sociedade em que havia perigos que nos custavam a vida se nós não tivéssemos ansiosos no sentido em que a ansiedade aumenta o nosso nível de alerta de vigilância tipo uma pessoa ansiosa jurigatas autênticas tá meu Deus ameaça vem daqui vem dali vem daqui vem dali vai acontecer isto vai acontecer o outro portanto eram bons caçadores-recolectores para estarem ali assim tipo aquelas pessoas que estão na rua veem um carro da polícia e ficam logo num pânico é isto isso é mais mania da perseguição tipo é isso mas pode ser isso pode ser pois pode mas a mania da polícia é que ou eles estão aqui se calhar é por mim não é por isso não eu vou dar este exemplo é a alerta eu vou dar este exemplo de um potencial ameaça eu nunca tive uma arma no bolso nunca nunca tive não sou uma pessoa de armas ainda bem sim mas sempre que estou no aeroporto e vou a passar por aquela eu penso sempre assim será que eu tenho alguma coisa nos bolsos que me comprometa tipo para sempre tu sabes perfeitamente todas as coisas que tens nos bolsos mas tens medo é um bocado por aí também não síndrome não é síndrome isso 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 não é bem ansiedade isso é tipo uma dúvida uma dúvida é um delírio é uma dúvida ansiedade é tipo seria se tu ficasse tipo a suar meu Deus vai correr tudo mal eu vou ter qualquer coisa já não vou poder fazer o voo tipo catastrofizar eu sou tão ansioso que não fui para a mistéria de onde tinha o bilhete em dia sou a pessoa menos ansiosa de sempre estás a ver uma utilidade as pessoas as pessoas ansiosas de tanto reverem os cenários de catastrofes pá as coisas vão correndo vão correndo bem e quando e quando a ansiedade bloqueia as pessoas pois o problema é esse é que a ansiedade quer-se numa medida que a vê até há um gráfico tem um nome é o efeito olha é umas palavras esquisitas se puderes anxiety performance vai aparecer logo assim um gráfico que é assim um U em que no eixo de X é ansiedade e no eixo de Y é performance e é um U ao contrário portanto vai aumentando a ansiedade a performance melhora mas depois portanto é isso nós queremos estar no sentido de urgência vigis tipo não vamos para o avião assim ei ei mulher exatamente o que aconteceu não foi mais engraçado que isso foi mais engraçado não conta ok então é assim eu estava à frente do Castro eu estava a ser cortejado pela hospedeira estava a funcionar exatamente não mas eu fui à frente do Castro e disse olha quando aquele rapaz ali de gorro chegar diga que não pode entrar que já fechou o check-in e quando ele chega o dito e o cartão de cidadão por favor ele entrega e ele não pode entrar e eu estou a rir-me e ele olha olha para o palhaço o que é que tu viseste e a senhora vira-se para mim não estou a falar mesmo a sério olha pronto está a tentar enganar é boa se a senhora tem piada não e era mesmo o cartão de cidadão dele que estava fora mas tipo por 4 meses e ele não pode tipo baralhota a ti também sim o que? não está fora de validade ah está mesmo pronto e agora e depois ficou ele daquele lado e eu do outro e houve um cenário em consequência disso que causou muita ansiedade ao gástria mais 100 pessoas foi um bebê a chorar num voo de 2 horas eu tenho medo de andar de avião eu tenho medo de andar de avião não é ansiedade é medo é tipo eu tenho medo não gosto e depois só tive que ir um dia a seguir não apanhei aquele voo pois foi sozinho tinha o passaporte em casa aonde estamos a ser mandada tinha o passaporte em casa e fui sozinho e o facto de estar um bebê a chorar ainda me deu mais mais medo desde a ver é tipo barulhos sim eu tenho problemas com barulhos misofonia irritam-me os barulhos misofonia? sim uma palavra nova olha para mim é é mas isso é verdade e eles não se acreditam quando eu tenho a recena não eu acredito mas chama-se assim misofonia eu fui ao médico e disseram um bocadinho misofonia ah miso é medo de som de miso não é medo não é medo misantropo miso deve ser não gostar não é é sensibilidade tens uma tens mais alguma coisa com outros estímulos visuais irrita-me eu fui ao médico por uma vez estava a comer na cantina da minha escola e uma pessoa estava a comer de boca aberta tipo e eu mandei o calar eu fiquei ria e fiquei tipo ué o que eu fiz o que eu fiz estás a ver entrei bem em pânico porque eu disse aquilo sem querer e depois disse a minha mãe olha eu fui ali ao centro de saúde depois arrancaram uma consulta e disseram-me que havia sons que eu não conseguia ouvir ficava tipo irritado tipo coçar as pernas ui esquece eu fico mal louco ou isso que sabe ingressar as pernas assim não é estás a acordar porque não é tipo é pele com pele e é tipo um decibel muito específico estás a ver e mastigar comer à minha beira é impossível as pessoas aprendem a comer boca fechada ou então eu não consigo olha que cena é verdade já fica culturalmente enervado mas sobre sobre a ansiedade e sobre o bloqueio a performance o invertido exato da ansiedade com que com que frequência é que isso com que frequência ou que fatores prevalentes é que existem nesse tipo de manifestações porquê o que é que eu pergunto isto até por causa de uma conversa que tenho com o Castro há vários anos que eu disse sempre que eu faço post sobre ansiedade e ilustrações aquilo bate a pessoa identifica-se com qualquer coisa que tenho ansiedade e continuas a ver isso mas já não desculpa já não o que? mas eu 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 achava que era uma pessoa ansiosa achava que era uma pessoa ansiosa até e por isso é que fazia aquilo porque eu achava que era ansiosa até conhecer alguém que é de facto ansioso é paranoico até é esquisito ver aquilo se tu se fosse é hiperativo porque eu estou a ver porque ansioso ansioso tu não passas vibe nenhuma eu tenho dificuldade em concentrar-me em conversas o attention span do Castro muito curto hiperatividade e déficit de atenção são duas faces da mesma moeda é esse déficit de atenção e as pessoas com essas uma das duas ou as duas são muito impulsivas e essa história de tu mandares o professor calar chamou-me a atenção misofonia porque foi tipo isch já disse e acontece muito tipo pessoas dizerem a coisa na hora errada interromperem as conversas sei lá fazerem oversharing tipo ups está disso não é isso o Castro no mundo ainda fica na parte mas a ansiedade tu tens que não é não é exatamente essa inquietação tipo quase chama que a pessoa tem irritado quero ir quero acontecer a ansiedade tem uma parte cognitiva muito característica que é vai tudo correr mal catástrofe medo mas há pá em termos de transtorno não traço de personalidade acho que é mais insegurança muitas vezes é sim na verdade a perturbação é isto a um ponto que causa sofrimento e desfuncionalidade mas é tipo aumentado é tipo aumentado de uma coisa que o pensamento catastrófico o traço é pá são aquelas pessoas que dizem assim ai sempre fui muito ansioso que eram muito organizadinhos na escola que tinham tinha tudo que ser estás a ver tudo pensado medos de pronto há pessoas que têm medos mais direcionados outras é tipo medos de tudo como é que eu vou falar e se eu me enganar o que é que vão pensar de mim sei lá ou ou vai ao voo de carro se tiver um acidente isso não sei o que percebes mas opá foram funcionando aquilo até aquilo até foi bom até ajudou a que fossem melhores na escola ou melhores numa determinada competência que queriam desenvolver estou a pensar por exemplo em pessoas que têm que estudar repetidamente repetidamente horas e horas de piano por exemplo convém terem serem terem tenacidade serem sistematizados acharem que vai que se não fizerem muito que se calhar vai correr mal então fazem mais tanto a estudar tipo tudo tem os praus e os contras pois não entram no conservatório entram numa depressão profunda as pessoas que são obcecadas por uma coisa convém depois estar na noite calma eu acho sim a depressão por acaso também li hoje nesse livro da psiquiatria evolucionária que a depressão pode ser uma forma de fazer com que as pessoas desistam de objetivos que elas não vão conseguir concretizar retirarem-se em vez de estarem ali a tentar a tentar a tentar como a voz te diz não vale a pena tipo isso e tu ao retirar-se também isto é hipóteses não é nada de científico são hipóteses é científico é uma hipótese explicativa é uma hipótese explicativa não há provas sim tipo a pessoa ao retirar-se e ao ficar tipo numa conchinha não é que a depressão faz isso as pessoas isolam-se também atraem apoios para si para que conseguirem sair desse estado não sei se vocês já viram o Inside Out o filme da pizza sim a mensagem do filme é essa também bonequinhos também bonequinhos então essa hipótese que estás a transmitir é de que esse encapsulamento da depressão serve como estratégia social para grandear apoio dentro dos queridos sim mas a gente está fodida porque os dentes escritos estão a cagar um bocado isso é uma coisa olha a palavrinha mas isso é uma coisa da nossa sociedade atenção isso é uma coisa dos tempos de agora e da cidade isso eu noto imenso quando os dentes são do meio rural apoios tipo há sempre um tio há sempre um avô há sempre um irmão que dá uma mão o pessoal da cidade não tem isso é uma coisa que me tem sido muito evidente na minha prática clínica mas mais coisas para fazer muito mais individualistas a pessoa da cidade somos somos é tudo rápido a pessoa está sempre com pressa são coisas para fazer muito mais competição se não fosse o melhor percebes e no campo parece que é tudo há trabalho para todos não sei é a sensação que tenho mesmo a presença dos familiares nas consultas é muito diferente se a pessoa é do meio rural ou da cidade há mais apoio do meio rural é isso que estás a dizer? acho que há acho que há as famílias são se calhar também a mãe e o pai têm emprego das 9h às 5h mas é isso? está tudo inteligente? sim porque sendo que se trabalhares no campo trabalhas se calhar por conta própria não sei por exemplo começo a trabalhar às 5h da manhã ou às 4h ou às 6h não estou agora aqui não e é mesmo uma compressão no espaço de tempo imagina que tu tens a merceria da aldeia porque tens a merceria da aldeia se tu tivesse que fechar a merceria para levar o teu filho à consulta vais se tu trabalhas no continente vou ter uma consulta é a 4ª consulta este mês amigo mais solidariedade social também há mais associações ou as pessoas juntam-se para ajudar há festas há timbre há aquelas festas que vão aqueles carros como se capimbra nós vivemos numa era de crescente urbanização tu estás aqui na tua pática clínica embora não seja científico que identifiques uma uma propensão maior para para os nossos apoio sim à saúde mental e identifico científico é que a doença mental é mais prevalente no meio urbano isso é verdade isso há dados muito logicamente seguros sim sim por exemplo na esquizofrenia até e eu acho que tem a ver com isso com uma componente naquela tria bio psicossocial acho que a parte social pesa bastante depois há teorias também do sistema imunológico que hoje em dia não apanhamos infecções suficientes porque é demasiado higiênico tudo e então o nosso sistema imunitário fica meio passadinho tipo e ataca o próprio corpo sim ou depois quando apanhas mesmo uma infecção a sério aquilo dispara para todos os lados percebes há também teorias à volta disso válidas para várias doenças incluindo doenças psiquiátricas e claro no campo as pessoas apanham essas doenças com mais com mais tranquilidade e apanham sol apanham sol opa é tudo eu quando quando vou a alimentação é mais saudável tem uma melhor alimentação teoricamente ter sopinha tudo da avózinha a avózinha cozinha para todos com três que se manteiga se não confere mas a alimentação acho que é uma coisa muito importante para o bem-estar e exercício estou no campo para acabar batatas aquilo deve fazer-me bem por exemplo eu acho mas olha eu tenho uma pergunta para ti que tu falaste no início vamos agora passar para a parte mais artística da coisa que tu disseste que não disseste para estas palavras mas podias encaminhar pessoas para as artes para a música para a escrita para o que for tu achas que isso não é de certa forma um pode ser uma bênção como pode ser uma uma curse então porque é que eu disse curse eu estava a falhar uma palavra em português o que tu estás o que tu estás a referir é que as pessoas os gênios criativos não não estou a falar uma pessoa normal uma pessoa normal o comum sim para uma pessoa normal a prática de atividades criativas não vejo nenhum cenário em que isso possa ser uma curse ok o inverso já não será verdade ou seja entre as pessoas que naturalmente tenham um tropismo ou seja que se sentem muito atraídas para as artes pode haver uma maior incidência do orçamento mas isso é por mecanismos completamente diferentes uma pessoa normal aqui não é ninguém normal há uma frase que eu adoro que é ninguém é normal até a gente conhecer bem toda a gente é normal até que o conheçamos bem é assim sou a melhor porque eu o conheço em inglês agora estava aqui é isso ou ninguém é normal somos todos bipolares entre português e inglês o normal é um tédio ninguém quer ser normal Deus me livre do normal depende tendo em conta que o normal não existe quase tu seres normal já não é normal pronto o normal o normal quando uma pessoa quer dizer normal tipo amar alguém condicionalmente estás a pôr uma condição logo não está a tentar fazer exercícios só que ele não respeita muito a lógica quer a relação não porque porque eu vi vou dizer porque porque eu vi isto ontem ontem que foi alguém virou-se para outra pessoa e disse amo-te incondicionalmente e estás logo a dar uma condição foi a namorada dele a ele quer dizer foi a condição de ser e ser incondicional é logo uma condição estás a meter uma condição a ele e eu pus-me a pensar nisso e passei tipo 3 horas a pensar nisso mas o que é que isso tem a ver com o senhor nada nada não tem nada estava só veio-me à cabeça isso veio-me à cabeça estamos aqui temos aqui um magnífico exemplo de um dos mecanismos do pensamento sujecentes às pessoas criativas não linear que é um descarrilamento isto chama-se o descarrilamento tipo a pessoa está aí num sentido e depois aparece uma ideia que nem sequer é relacionada com o primeiro mas faz sentido que eu disse faz exceto que tu dizes que estás a pôr uma condição só que incondicional a definição é sem condição mas há uma condição a partida a condição não é? não é ausência de condição então olha mas na minha cabeça vou ficar na minha cabeça engraçada mas é vou queimar vou queimar o pensamento de um linear é muito importante e é nesse que estamos a entrar nunca mais ver a luz do dia pronto já estragaste a carreira lá não desculpa estávamos a falar estávamos a falar porque dando o exemplo do Jim Carrey estás a ver? ele tem aquele documentário que ele estava super depressivo por ando razões afastou-se de Hollywood afastou-se toda daquela vida socialite e começou a pintar telas e que isso lhe fez como é que foi a expressão que ele disse ele disse uma coisa bonita está-me a falhar agora ou não mas disse que era como se estivesse a pintar ele próprio estás a ver? a remendar ele disse isso em inglês uma expressão para falar para português tipo ele tinha remendos no coração e então a tinta estava-lhe a remendar o coração enquanto estava a fazer mas isso é muito mais inteligente do que eu e muito mais bonito estás a ver? e eu achei isso interessante mend mending é a qualquer coisa assim parecida mas sim está nesse e eu achei isso interessante tipo para ele aquilo ajudou-lhe imenso se calhar para outra pessoa e ele ia estar focado naquilo e depois ia-se deixar levar por aquilo e no final já tinha-se perdido pelo processo porque lá está para mim eu quando estou pior eu não posso estar a fazer coisas quando estou muito bem super feliz e falo coisas muito tristes quando estou muito feliz mas se estiver tipo mal eu não falo coisas mal é em grupo nem consigo trabalhar mas se estiver muito bem falo coisas mal estás a perceber? é estúpido olha mas isso também é outro bom exemplo para uma das explicações para as pessoas com doença mental ou perto de serem muito criativas que é as oscilações do humor o ideal é serem oscilações compatíveis com a criação porque tal como estás a dizer quando a pessoa está muito mal não dá não dá para produzir quando estás muito em baixo eu consigo mas fico pior tipo o processo criativo vai para baixo mas acaba aquilo e ali não fico pior é mais lento até pode ser rápido até pode ser uma coisa instintiva só que depois a ideia é instintiva depois estou a trabalhar a ideia mas depois fico pior em vez de ficar melhor porque libertei a teoria porque eu ouço muita gente dizer porque eu ouço muitas pessoas a dizer eu estou mal e quando faço alguma coisa parece que libertei aquilo e sentem-se melhores porque libertaram é o contrário se estiver mal e se libertar eu não estou a libertar nada estou a ver no espelho estás a ver aquilo não estou a libertar nada fico pior ainda porque estou a ver aquilo estou a ver não é catártico para ti pois não sei se calhar não olha a maior parte das pessoas sente a produção artística como uma catarse mas não necessariamente diretamente relacionada com o que esteja a afligir tipo pode ser por exemplo no exemplo do Jim Carrey ele pintava não estava a pintar um quadro acerca da sua dor percebes se calhar é isso que no teu caso está feliz porque tu vês espelhado o teu sofrimento por exemplo normalmente a pessoa pá produz produz ou cria e isso é experienciado como muito positivo até o criador de uma terapia chamada psicodrama que é agora morava aqui muito eu vou explicar mas é uma das terapias que eu mais gosto que é baseada no teatro ele dizia que a doença mental era um processo em que a criatividade se apagava que as pessoas ficavam menos criativas e quando a criatividade é estimulada pá eu não conheço ninguém que me tenha dito que isso não o fazia sentir melhor isso pode ser qualquer coisa para muita gente é fazer é cozinhar ou fazer tricô ou pintar ou música sei lá vai daquilo que fizer sentido a cada um outra coisa diferente podemos falar essa questão da curse como tu dizias é que realmente os estudos mostram que entre as pessoas excepcionalmente criativas há uma maior incidência de algumas doenças psiquiátricas mas sabemos que elas não têm essa maior incidência por serem tipo não é por serem criativas que têm mais doença está a perceber? não é por se dedicarem àquela arte que têm doença é sim uma coisa que está a montante dos dois fenómenos que é que explica as duas coisas chama-se o modelo da vulnerabilidade partilhada é porque existe alguma coisa lá para trás que esta pessoa um é mais criativa e dois tem mais probabilidade de ter doença mental e o que é que é essa coisa que está para trás? pode ser um desequilíbrio hormonal um trauma familiar qualquer coisa essa coisa que está lá para trás é a estrutura do pensamento diferente e que faz mais uma vez com que ela seja extremamente criativa mas ao mesmo tempo pode-se perder e ter doença mental por exemplo uma das coisas que acontece é aquilo que o Castro nos mostrou há pouco do pensamento ser muito divergente a pessoa está a ir por um caminho e de repente salta para o outro tipo se me pensar noutro exemplo pá aquelas pessoas que parecem que estão sempre a saltar de assunto para assunto não conseguem ficar muito oponentes outra coisa é o pensamento sobre inclusivo isto são termos um bocado palavrões da psiquiatria as pessoas que não as ouvem percebem pensamento sobre inclusivo é tipo tu conseguir juntar duas ideias que não têm nada a ver numa só ou seja não mudaste assunto juntaste as duas mesmo numa por exemplo o Newton quando caiu a maçã ele pensou em teoria da relatividade não é nada que tenha que ver com a fruta a cair com a gravidade o que é que eu disse? relatividade ai que lindo isto é porque eu tenho um pensamento relacionei logo com Einstein sei lá há uma série de atributos do pensamento que podem levar alguém a ter ideias muito originais que simultaneamente podem levar a erros no sistema e a doença mental ok pronto basicamente é isto isto assim simplificando muito depois entramos também importa as alterações do humor as pessoas que têm alterações do humor na fase em que estão a passar de estarem tristes para estarem muito eufóricas ou com mais energia têm surtos de criatividade produzem 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 às vezes até podem produzir sobre coisas que sentiram quando estavam tristes mas quando estavam tristes não conseguiam porque estavam demasiado sem energia e essa passagem daí há a associação da bipolaridade também N artistas com doce bipolar aqui há uma questão muito importante a pessoa criativa não precisa ser artista não é? ainda bem que estás a dizer isso a criatividade das artes é indistinguível da ciência como assim? foi uma coisa que me surpreendeu imenso tipo as provas de criatividade se tu aplicares as provas são provas dos psicólogos exercícios sei lá uma das provas que eles fazem é assim ora pode ser tu fazer diz o máximo de usos possível para um tijolo de quem? desculpa-me por dizer para um tijolo de luzes usos para casa para mandar uma pessoa da EBT estás a dar criatividade já deixou um bom que é diferente do normal que é usar como uma arma de arremesso mais mais coisas para o tijolo fazer uma garagem fazer balizas de futebol ok usar para balizas já é um bocadinho diferente de garagem já conta como como quatro deixa ajudar deixa ajudar pigmento laranja ótimo pigmento esta é uma resposta que também conta como muito criativa binóculos binóculos para casa de desenho exatamente eles têm furinhos os tijolos dá para binóculos para a refração da luz para binóculos uma estrutura para fazer uma colmeia uma colmeia excelente uma colmeia sim de abelhas um tijolo que podes usar para fazer um filtro partículas um bocado grandes mas podes olha ou um coador parece que nunca tinha ouvido pronto é tipo isto ou seja dares uma isto é um exemplo de uma prova que eles lá têm que é testar o quão divergente pode ser o pensamento da pessoa por exemplo construir uma casa construir uma barragem construir isso é tudo conta comum mas construir e a seguir o pigmento e a seguir a colmeia isso já é tudo coisas diferentes são categorias diferentes pronto isto é um exemplo e quando aplicam estas provas de criatividade perceberam que os grandes criativos pontuavam igual se quer fossem cientistas quer fossem artistas para mim foi uma grande surpresa quando é que foi uma grande surpresa quando é que tiveste essa surpresa no teu percurso de vida? quando estudei este tema quando sim que foi já eras psiquiatra foi o ano passado que estive a estudar este tema porque sempre não tinha dados científicos para o dizer mas eu intuía que havia qualquer coisa que relacionava a criatividade com a doença mental tipo às vezes os doentes diziam coisas tão geniais tão geniais que eu ficava tipo este gajo se foi lembrado disto mas é verdade tipo sabes pensava tipo deve haver qualquer coisa que faça com que com que ele sendo doente ao mesmo tempo também seja capaz destas claro mas porquê que tu não associavas a criatividade à inovação científica à ciência no geral eu achava que a criatividade artística era de outra natureza e não é é igual e há muitos exemplos até de cientistas que ao mesmo tempo que eram prémios nobres da física ao mesmo tempo também se dedicavam às artes sim depois há muitos exemplos na história da humanidade tanto de artistas como de cientistas com doença mental mas o mais a maior relação curiosamente também fiquei muito surpreendida com isto é os familiares em primeiro grau ou seja a lutaria genética é tu seres familiar de primeiro grau de alguém com doença mental grave ok porque aprendes a conviver com com aquela flutuação cognitiva como é que é não porque tens a genética sem teres a doença tens a genética a genética mas isto está comprovado ou é? está comprovado está comprovado está comprovado olha está comprovado ou seja tens o mecanismo de pensamento porque é guardado geneticamente mas não tens a perturbação exatamente és funcionante exatamente ou então também é também dá para seres muito criativo se tiveres perturbação mas uma forma ligeira ok por exemplo na doença bipolar que eu acabei por nos explicar na doença bipolar há a doença bipolar tipo 1 que é mais séria depois há tipo 2 que é um bocadinho menos e depois há uma coisa que é ciclotimia que é uns dias para cima uns dias para baixo uns dias para cima uns dias para baixo mas tipo nunca chega a ser nem depressão grave nem euforia grave e esses assim são dá-me de jeito para serem e eu digo eu ando no mundo das artes eu sei nitidamente tenho amigos aquilo é é ciclotímicos aos montes ok e eu aprecio quando eles estão a ser muito criativos até por telefone e depois resguardam não sei isso é ok e e borderline ui isso é outra fruta mas também tem alguma associação borderline também tem associação autismo também tem associação mas agora deixa-me só dizer aqui alguns exemplos claro olha o Einstein tinha um filho com esquizofrenia hum o Bertrand Russell tinha um filho com esquizofrenia o aquele do do Mente Brilhante que é o o John Nash exatamente o prêmio Nobel também ele tinha esquizofrenia o filho dele tem esquizofrenia hum o Ernest Hemingway suicidou tinha doença bipolar na família dele são tipo oito bipulares atrizes músicos e o próprio Hemingway dispensa apresentações também prêmio Nobel hum hum repá isto assim de cabeça hum o que eu me estou a lembrar atenção que exemplos em ciência não vale nada sim são exemplos claro mas há estudos já feitos que mostram que realmente a associação existe que interessante já leste Foucault sobre a patologização da doença da perturbação mental eu acho que é aliás é uma perspectiva que acho que se tem vindo a desenvolver na prática exatamente com aquele tipo de abordagem que estavas a falar mais integrada e lá está e que proporciona a não estigmatização da neurodivergência oh 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 ali e o bobo da corte o que é o Tolinho o que é que tem de Tolinho não te leio disseste aqui há uns episódios aquela coisa interessante foste ao teatro e apercebeste que o bobo da corte tinha ali um poder simbólico muito grande porque podia assim estava a fazer comparação com os humoristas sim e o Foucault tem reflexões muito interessantes sobre o bobo da corte vai tomar vai tomar sim sim nos anos 60 mas sobre os exemplos que estavas a dar tens assim mais algum da algebeira que te recordes Silvia Plath sim boa dentro dos artistas os que têm mais doença bipolar são os escritores portanto ganham aos pintores ganham aos aos atores ganham pronto dentro das várias formas de arte os escritores são os mais bipolares dentro dos escritores os mais bipolares são os poetas e dentro dos poetas os mais são as mulheres poetas por causa da Silvia Plath até se criou uma coisa chamada o efeito Silvia Plath que basicamente é mulher poeta suicida ok Silvia Plath enfiou a cabeça num forno que horror assim dito a nossa Florbella Espanca também suicidou a Florbella também ok mais Anne Anne Breton acho que é assim é uma lista gigante de mulheres poetas com bipolares que acabaram por suicidar sim sim ok não é só doença bipolar vá doença afetiva pode ser também depressão grave ok ah mas a Virginia Woolf não era poeta não conta não conta não conta para aqui mas é uma lista é uma lista infindável e depois olha há estudos para tu há pessoas que se dedicam a analisar as palavras escolhidas pelos poetas nas diferentes fases de doença ok e tipo uma cena linda é que quando eles estão deprimidos usam muito mais a palavra eu é tudo mais autocentrado autocentrado conchinha depressiva está a ver vê lá os estudos que as pessoas fazem é preciso criar atividade não é tipo ver linguisticamente como é que a doença se expressa na arte e deve haver ah para os pintores também há tipo o Picasso também tinha as fases das cores estudos estudos sobre o impacto da língua da língua materna das pessoas na saúde mental existe existe ou conheces o impacto da língua materna não sei o que é que isso quer dizer repara a língua como a tua estrutura de pensamento lembre-me disso posseste o eu na língua inglesa que é toda a gente que nós todos temos aqui um conhecimento bastante elevado o I é muito mais comum do que o eu na língua portuguesa tens várias formulações diferentes noutras línguas não existe sequer a primeira pessoa do singular e outros tipos de mecanismos linguísticos que impactam a maneira como as pessoas pensam e agem e está tudo relacionado com mecanismos e padrões sociais etc estava a questionar de se conhecias alguma pesquisa sobre as diferenças entre a língua materna das pessoas basicamente o software que as faz pensar ou que as faz lexicar e o e a saúde mental olha por acaso eu recentemente fui convidada para dar uma formação à associação portuguesa de intérpretes de língua gestual portuguesa e foi o momento da minha vida em que eu mais pensei sobre o que era o impacto que a língua tinha sobre nós a resposta que eu tenho para te dar é sobre a ausência de linguagem que é uma coisa que infelizmente acontece muito à população surda em Portugal ou seja tu és surdo não consegues perceber nada do que as pessoas estão a dizer e os teus pais e os teus professores não sabem língua gestual então tu vais ser uma pessoa que não tem linguagem e tu não sabes falar e não sabes falar não sabes pensar pois e isso dá a longo prazo na vida adulta deles o facto de eles adquirirem linguagem mais tardiamente faz com que eles não consigam aceder a certas partes do raciocínio humano pela falta disso claro portanto e isso poderia ser válido para tu adquirires mal linguagem por outros motivos por exemplo se tivesse um atraso mental ou se tivesse em coma durante muito tempo na tua infância ou se tivesse afastado aqueles meninos lobo sei lá várias coisas podem fazer com que nunca ninguém te ensine a falar agora as línguas mães dizem que as línguas são basicamente todas iguais do ponto de vista vai tudo um bocadinho dar ao mesmo do ponto de vista gramatical sintático 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 variações em rei menor aquilo vai dar um bocadinho ao mesmo até há filósofos e pessoas que se dedicam a isso da língua que a gente que uma pessoa pense diferente no Japão do que em Espanha ou em Portugal eu sem ter lido nada sobre isso diria que não que a língua por si só não pode ser um fator de risco eu sei que é fator de risco pode haver uma maior prevalência para determinado tipo de doença ou não mas isso não estará desligado do contexto cultural por exemplo uma sociedade muito mais ruralizada pronto mas as línguas também influenciam nisso o inglês é não é por acaso porque acho que não há aqui montantes e juzantes a eficiência da língua inglesa é um ótimo promotor da globalização a estrutura a estrutura a estrutura da língua chinesa é um ótimo promotor da organização social pronto ah sim isso é outra coisa isto em termos sócio-filosóficos não é comprovável ah já sei já sei outra cena a propósito das línguas quando tu emigras para um país ou viajas para um país cuja língua é completamente alto para ti ou por exemplo para a Índia que aquilo para além da língua ser esquisita ainda que aquilo é símbolos 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 por causa da parte religiosa deles sim há muita maior probabilidade de teres um surto psicótico ok e aí é porque tu não consegues aceder a nada do que está a ser comunicado e pá por vários mecanismos um deles é porque começas a ficar persecutório não é? começas a tu não percebes tentar interpretar se calhar é porque estão a dizer mal e depois aquilo é só símbolos tipo coisas que tu não compreendes até existe existe como é que é? calma é a primeira viagem que os japoneses fazem para fora da Ásia muitas vezes é para Paris então na embaixada do Japão em Paris há um número de apoio para os japoneses que psicotizam quando vão a Paris que é o chamado síndrome de Paris e depois há igual estes são conhecidos mesmo todos são todos eu estou a ouvir eu estou aqui interessado na conversa e tu a mandas ele está não estou não está interessado mas posso dizer já está interessado se quiserem posso começar a falar não estou interessado estou a vos ouvir estou a vos ouvir continuo essa cena de Paris depois há um que é o síndrome de Florença que é pessoas que sentem chegam lá e se sentem tipo arrebatados pela quantidade de obras de arte que lá existem e ficam também com alterações psiquiátricas por causa disso japoneses? não aí é para qualquer um é tipo uma coisa não é bem psicose é tipo uma coisa que a pessoa fica fora da realidade dissociada tipo estás a ver nos rituais aqueles rituais tribais que as pessoas parecem que estão todas tipo noutra sim sim noutra cena ayahuasca mas aí há intervenção de substâncias sim mas deixa de ser eu já tive uma experiência dessas por acaso de ayahuasca? não de uma experiência de mística sim pode chamar-se assim adormeci não adormeci foi estava na faculdade e havia lá um estudante peruano que disse olha vou fazer vou mostrar-vos aqui um pouco da minha cultura e numa sala pusei-me todos em ciclo e ele começou a fazer uns cânticos e ia bater numa espécie de um jambé que ele tinha não era um jambé e tudo isto na faculdade deu tudo na faculdade é destas coisas é destas coisas é destas coisinhas sim eu imagino mesmo tu estás lá e fui lá e coincidentemente também andava muito cansado na altura com insórias mas adormeci e tive quase uma experiência extra corporada eu senti eu senti que o meu espírito saia dali muito alimentado não fui só eu nosso amigo Nuno também também é outro como tu é outro que tal se é o seu gozo ficava mais surpreendido pronto e senti uma algo uma alteração no estado de consciência exatamente é a melhor maneira de dizer que giro eu gostava de sentir isso uma vez na vida se tem que se fosse só uma vez sentiste sendo que entras no maus hábitos não muito cético em relação a essas coisas mas continuam-te a dizer de síndromes regionais há também qualquer coisa relacionada com a Índia que agora não me estou a lembrar como é que se chama poder aquilo é guerra não é para andar de carro o que é? isso é o flop mas é uma guerra para andar de carro lá devemos criar um síndrome qualquer a Índia ah mas não mas tem a ver com os símbolos e assim eles acham o picante se calhar não é verdade o picante tem a gastronomia em certos locais na Índia como é completamente diferente há muito picante o picante é uma das poucas substâncias que uma pessoa come que pode que tenha efeitos alucinogénicos que pode ter efeitos alucinogénicos fura? sim sim o picante tem isso desconhecia sim não há o picante de que vés ao frango e mete aquele picante por cima mas são certos níveis de picante que pode teoria que as pessoas têm efeitos alucinogénicos porque é que foi muito acredito em mim? eu acredito e pode ser por isso eu estou a pensar se será a substância alucinogénica em si ou se o episódio alucinativo advém por exemplo do efeito que tem no teu corpo não necessariamente a substância mas a reação do teu corpo falavas há pouco do excesso não faço a mínima ideia mas é engraçado pensar no antecedente e no consequente destas coisas não importa gostas que fazes bem às pessoas tipo ver com os próprios olhos o que é que aquilo que têm pode levar inevitavelmente por exemplo por exemplo uma pessoa que vamos à depressão que é coisa mais as pessoas podem relacionar-se mais um bocado inevitavelmente vês uma pessoa que está quase a fim de dar estás a ver é a mesma ir à sua vida e tu teres essa percepção veres com os teus olhos o que é que está a acontecer se pode ajudar se pode ser benéfico ou negativo para a pessoa mas vais fazer isso quase como terapêutico não sei só estou pois um espelho olha dá-me deste exemplo eu fumo infelizmente tenho este vício inugente que é fumar eu admito e não fumo é um vício inugente e eu fumo e quando vi quando estive em contato a primeira vez com uma pessoa que tinha cá um corno do pulmão e que já faleceu até entretanto eu não deixei de fumar mas consciencializei-me que se eu continuar a fumar como fumava na altura que me podia eventualmente acabar assim ou seja resgordei-me um bocado eu sei que é uma coisa diferente porque eu tenho noção do que é que eu estou a dizer ali e uma pessoa que esteja a passar por um episódio que seja depressivo não tem a clareza que eu tenho em comparação com o tabaco para perceber é sim há uma diferença fundamental entre os dois exemplos que estás a dar é que tu neste momento como fumador não tens sofrimento uma pessoa que está deprimida está a sofrer já e isso já é um argumento para ela querer melhorar por outro lado o exemplo que estás a dar de veres uma pessoa o outcome que essa pessoa teve é um dos princípios dos grupos de autoajuda se tu misturas uma pessoa que está abstinente há muitos anos com pessoas que estão agora enfiadas na droga a pessoa que está abstinente vai ajudar a que está enfiada na droga e ao mesmo tempo vai pensar se eu volto para aquilo vou ficar assim também volto para o que era e ajudam-se as duas uma à outra esta relembra-se de como foi e ao mesmo tempo ajuda quem está mais para trás isto na doença mental é muito importante por exemplo pessoas com doença bipolar demoram imenso tempo a aceitar o que têm não têm não têm não têm isto é porque eu estava feliz por isto não sei o que depois têm o estigma já tive doentes a zangarem-se comigo mesmo não tenho nada não tenho nada nunca mais cá venho passado uns meses lá estão elas dá muito jeito imagina isto é feito em Barcelona por acaso um dia gostaria de fazer isso que é juntar doentes com doença bipolar que já têm muita experiência sabem exatamente como é que funciona como é que têm como é que o que é que devem fazer para prevenir com as que estão a começar e dizerem olha pois comigo fico assim 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 e os os que estão a começar tipo isso é exatamente como eu se calhar eu tenho mesmo isso estás a perceber ajuda imenso imenso portanto de certa forma o que estás a dizer não numa de se eu não me tratar eu vou morrer mas mais pela positiva se eu me tratar eu vou ficar para correr tudo bem deixa ser positiva ou seja que a morte é sempre aquela coisa mas tem a palavra morte morrer opá mas eu não vou juntar um doente com um que correu tudo mal tipo eu não posso fazer isso tipo nem isso é sádico eu vou dizer isto aconteceu eu sei que não tem nada a ver mas tem a ver não tem a ver não nesta coisa mas a terapia de choque resulta pelo menos eu acho que é que eu sei da vida mas eu acho que resulta eu vou dar este exemplo a minha mãe na passagem de andar a minha mãe estava um bocado em baixo não vou dizer os motivos mas estava um bocado em baixo vai-lhe escrito trabalho e ela estava um bocado em baixo à mesa pá e eu estava e o meu pai também não estava estava uns dois assim um bocado para baixo e eu disse estávamos a falar e disse que um irmão de um amigo meu morreu não especifiquei quem deixaram de estar em baixo porque começar falaram que eu disse que morreu no Natal o irmão agora não vamos se acontecer alguém morreu mesmo os meus amigos e a minha mãe por causa disso esqueceu-se do problema que estava a ter um problema pior não e disse realmente temos que estar a valor ao que dizemos não sei o que mais pois ela é muito católica mas tipo já se esqueceu daquele problema que nem era um problema quer dizer era um problema mas não era um problema tão grande como o irmão de uma pessoa ter perdido a vida ou seja automaticamente abriu logo as rafas e ficou logo tudo bem naquele momento mas se calhar vou estou a chorar passado um bocado mas naquele momento específico isso acontece muito é pôr as coisas em perspectiva as pessoas que passam por doenças graves contam muito isso que nunca mais pás soaram soaram tanto pelas pequenas coisas que ficaram a apreciar mais as pequenas coisas da vida isso foi uma micro versão não é que a mãe pôs em pôs em perspetiva não é está a acontecer isto mas houve alguém que neste momento é Natal e perdeu um irmão no Natal e eu menti atenção ai era tudo mentira era era meu Deus ai se tu fosses meu filho dava-te uma porrada porque eu fiz a mãe no cabo de escorrer mas ele fez isso bem fez isso para pôr a mãe a revitou ficou mais contínua é chato porquê que é chato oh pá o que é que interessa se eu tive um isso não é-te um amigo mesmo depois não um irmão de um amigo não era um amigo era muito português não podia ter que ir ao federal eventualmente tinha que estar triste é mega supersticioso mas ele não é uma pessoa supersticioso mas eu cresci com isso tipo se tu dizias que a mãe abate de coisa senão vai-te acontecer imagina se tu sentasses numa cadeira de roubas tipo sai daí tipo sabes não querer não brinques com o fogo é uma superstição ridícula ou mas mentira é feio mentira é feio depende do propósito da mentira não mas está bem o ser humano é muito maquiavélico foi uma o fim justo fica ao meio temos aqui uma pessoa que estudou medicina o ser humano a mentira é a melhor ferramenta de sempre a mentira é incrível pelo encurralar todas as pessoas veja a tática manipulativa temos aqui um jogo mas eu não aprendi nada sobre mentira sobre a importância da mentira mas o ser humano é o único animal que sabe mentir nós aprendemos a mentir não é? olha o meu cão não mente a fingir que está em sofrimento é verdade é verdade a mentira eu vou dizer isto a mentira vocês nunca mentiram para a conversa ser mais interessante é verdade vocês nunca mentiram para não magoar uma pessoa vocês nunca mentiram por então aquelas pessoas que dizem estou linda estás incrível estás 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 é esta coisa tu estás ser sincero nós já falámos aqui nós tivemos um podcast aqui que falámos sobre o mundo se nós fôssemos todos brutalmente honestos nos quais outros já viste a merda do mundo que era? horrível que mundo horrível estávamos todos a chorar então ganhávamos todos capacidade emocional é agora as pessoas vão à tropa não é? é o que falo de falta ganhávamos pois não me perdia ganhávamos pois lá está é esta coisa ganhávamos todos ganhávamos quem ganhava pois muita gente se calhar não ganhava entrava em tipo fogo nem consigo imaginar como é que isso seria imagina todas as relações humanas que tivés com toda a gente até agora seja amorosa seja de amizade seja tu seres honesto mesmo brutalmente honesto eras obrigada a ser honesta 100% honesta com aquela pessoa não o pânico que era e não lidava com ninguém eu queria viver num buraco mas tu evitavas interações ah pá andava sempre crescendo a mão mas havia muitas coisas que eram facilitadas olha prós e contras sim olha por exemplo quantas pessoas há por aí que gostam uma da outra e não sabem mas por cada pessoa que gostam de uma da outra acho que não gostam e eu que a dizia tu aprendes a lidar com a rejeição muita gente não aprende a lidar com a rejeição porque convive constantemente com a mentira ou suicidas porque ninguém gosta de ti não mas era muito esquisito era estranho era mais esquisito isso é o mundo das crianças as crianças até um certo ponto são assim também não têm medo de nada dizem que pensam não gostam não quero pois vão crescer e vão perceber que pois nós criamos um contexto em que a mentira é favorável sim claro é incrível mano é das melhores é que foi não é que não és meu ter que ser honesto é pá mas sabes que há pessoas que têm uma perturbação que se chama mitomania em que contam mentiras compulsivamente sou eu miso mito é um mitómano mitómano eu conto muitas mentiras está aqui o título o Castro é mitómano eu conto muitas mentiras o Castro é mitómano mas tipo o quê? tipo esta que foi uma mentira bondosa ou tipo só uma merda qualquer para se entreter exato deixa eu ver qual vai ser a reação das pessoas a isto quando longe eu posso ver esta mentira e depois funga assim eu minto muito há mesa com os meus pais sempre tu com os meus pais mas tipo pregas partidas depois no fim dizes que não era não deixa a história fica as pessoas não descobrirem fica não pá sei lá porque é tão aborrecida eu falar de coisas eu odeio falar da minha vida tipo olha conta-me pá do trabalho pá não quero falar de trabalho conta-me falar do Porto tu não quero falar do Porto mas ele para não falar disso pode inventar a história sobre alguém que apareceu no trabalho e que fez x, y, z não aconteceu e caiu-me um telhado na rua da loja é mas se caiu mano se caiu mas as pessoas dizem que eu sou mentiroso porque é não dizem nada dizem mas ela soube com orgulho esta apologia da mentira que faz aqui é algo que eu acho de ser verdadeiramente que a mentira é uma coisa muito útil e divertida eu acho que é mesmo mentira mentira que até é uma mentira é romantizar a mentira que eu acho que mentira pressupõe um ganho secundário quer dizer não pressupõe mas é uma conotação no caso dele eu vou é e acho que se aplica esse critério de uma forma ligeira com o Castro gosto muito desta psicoanálise do homem que é o ganho dele é endógeno ele está a divertir-se à tua conta ponto final não é um ganho isto é é endógeno eu estou a mentir-te é um exercício de ego já faço é um exercício de ego estou a mentir-te estou a vibriar isto traz-me de satisfação pronto ok ok não é uma preta não é tipo estou a brincar eu faço isso eu começo eu às vezes lanço assim uma premissa completamente de estapa furda e tento levá-la a cabo durante um minuto depois estou a acusar ele não ele mantém ele firme mas não magoa percebes tenho aqui uma tatuagem que é um símbolo que é um símbolo chinês e uma rapariga perguntou-me o que é que eles queriam dizer eu disse olha foi que eu não fui com os meus amigos à Tailândia e comi lá um prato incrível de sopa mas eu não sabia pronunciar aquilo então fui lá a uma loja estava a ver estavam a fazer tatuagens e eu pedi para me tatuarem o símbolo da comida chinesa no meu braço e sempre e depois a partir disso e tive dois meses na sempre pedia tive dois meses na Tailândia sempre isto é aproveitar agora vou até ver que eu posso ir com isto monto a ver isto que tira o nariz é a reconstrução mas pronto é isso acho que já já temos muito eu fui das conversas que eu mais gostei daqui sou-te sincero a sério? e não está a mentir e não estou a mentir ai está a mentir não não estou porque não porque essa mentira já magoa exato já interfere em alguma coisa e eu dizer que fui à Tailândia e fiz uma tatuagem que queria dizer sopa é diferente completamente é uma pessoa que não vai voltar a ver na vida mas isso já era mentira sério já era chunga dizer isso mas gostei muito para isso não dizia nada fico muito feliz muito obrigado Inês por isto pelo diagnóstico de bipolaridade olha 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 não vou ter que conferenciar com o meu psiquiatra em relação a isto tem que conferenciar ponha um like se ainda cá estiverem passado este tempo todo partilhem tens alguma declaração final a fazer? eu tenho mas era isso que eu depois eu preciso falar convosco a sós não posso dizer publicamente a proibida com certeza tenho uma declaração para daqui por menos duas semanas a dar ok mas alguma coisa queres dizer às pessoas tipo eduquem-se a nível mental isso sim posso? insulto diz mesmo com vigora a primeira coisa é essa já que o nosso país não investe muito na literacia em saúde mental aquela que chega até nós sem nós queremos que é parte da escola da televisão etc há que o fazer por modo próprio depois a segunda coisa é se vocês encontrarem alguém no vosso caminho que precise de ajuda insistam com essa pessoa de uma forma amigável principalmente se for alguém da vossa família insistam as vezes que for preciso para que essa pessoa vá procurar ajuda porque isso depois pode ser muito tarde e pode fazer mesmo diferença o tempo de chegar aos cuidados há técnicas que eu costumo ensinar aos familiares para levar as pessoas a procurar ajuda uma delas que resulta muito é filhos a pais dizerem ou mulheres a maridos ou maridos a mulheres faz isto como me aprenda a mim é isto que eu quero que me ofereças vamos ajudar-te a melhorar nunca usar termos insultuosos nunca dizer tu estás maluquinho essas coisas isso é logo um não para a pessoa procurar ajuda fazer a coisa bem feita pôr-lhe o foco na forma como a outra pessoa estar mal vos faz sentir a vocês e não apontar o dedo portanto é mesmo é importantíssimo a pessoa melhorar e é justo que lhe seja oferecido o devido tratamento depois invistam na vossa saúde mental mesmo que não tenham doença porque saúde mental não é a ausência de doença mental é outra coisa saúde mental como Freud dizia é ser capaz de amar e trabalhar ou seja a pessoa estar chegar ao seu máximo potencial portanto pá façam coisas criativas deem-se bem com os nossos amigos e família desporto dieta e se fizerem isso tudo e mesmo assim tiverem algum problema não é culpa vossa que a doença mental não é por culpa da pessoa mas se não tiverem doença mental e mesmo assim quiserem ter mais saúde mental estas coisas são ótimas qualquer coisa precisem perguntarem ao profissional da área e ficam esclarecidos e descansados e é isso e agradeço o convite porque foi a primeira vez que vi um podcast e estava muito indesirmado e seguramente que não vai ser a última ai que bom ou unas aponta comportem-se e aí apoio